Já iniciamos a gravação. Ótimo. Então, uma boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos a essa terceira tarde de apresentação de trabalhos em comunicação oral. Nós temos hoje escritos seis trabalhos, né, para serem apresentados, e eu preciso rapidamente relembrá-los das orientações do evento, da comissão organizadora, para que a gente consiga fazer uma tarde produtiva e com bastante organização. Então, cada trabalho, cada apresentador terá 15 minutos para fazer a apresentação do seu trabalho. Aos 10 minutos, eu farei uma indicação, né, um indicativo de que haverá ainda cinco minutos para a conclusão e finalização do trabalho. Finalizado a apresentação, nós teremos cinco minutos para as perguntas. As perguntas podem ser feitas pelo chat ou abrindo, levantando a mãozinha, para que a gente faça o ordenamento dessas questões. Então, assim, para que a gente não avance, né, no horário e eu não interfira no horário dos apresentadores de trabalho, nós vamos começar com o primeiro trabalho intitulado Análise das condições e qualidades do uso dos equipamentos e instalações esportivas públicas de lazer no município de Divinópolis, Minas Gerais, com a apresentadora Isabela Carolina Silva Pereira. Eu vou pedir, alguém entrou? Ah, você mesmo. Ok, eu achei que era o som de outra pessoa. Querida, então, fique à vontade, você está com a palavra. Ok, só um minuto. Pessoal, boa tarde. Eu sou a Isabela. Nosso trabalho vai falar sobre a análise das condições e qualidades de uso dos equipamentos e instalações esportivas públicas de lazer no município de Divinópolis, Minas Gerais. Esse trabalho é composto por mim, pelo Marco Túlio, a Larissa, a Carolina e sob a orientação da professora Cacilda Amaral. Então, para a gente começar, Santos 2009 fala que os espaços públicos esportivos de lazer são aqueles arquitetados com a finalidade de proporcionar o acesso ao lazer na sua versão contemplativa e ativa. Então, é de grande importância que ocorra a identificação e qualificação dos espaços esportivos, pois ajudam na construção de debates e direcionamentos das políticas públicas do município com relação à promoção de atividade física, né? Não só os espaços esportivos, mas também os espaços no geral de lazer. Lima, 2006, fala que a identificação e a qualidade dos espaços e equipamentos públicos de esporte e lazer interfere na sua utilização e contribuem para a compreensão do fenômeno lazer urbano. Ele ainda ressalta que o aprofundamento da discussão acerca da função social relacionada a estes espaços proporciona estratégias para a utilização e manutenção dos equipamentos de esporte de forma democrática nas cidades. Em relação a esses espaços de lazer, normalmente eles são concentrados na região central dos municípios. Em relação às periferias, normalmente tem um, se tiver um espaço de lazer, né? Uma praça pública ou um campo. Então, o objetivo do trabalho é caracterizar e analisar as condições e qualidades de uso dos espaços e equipamentos públicos esportivos de lazer do município de Divinópolis, Minas Gerais. É uma pesquisa de abordagem mista, exploratória e descritiva, por meio de uma pesquisa observacional não participante. O estudo teve como ponto de partida uma pesquisa documental que eu e a professora Cacilda fizemos no ano passado, que vai sair agora um artigo em dezembro, que é o levantamento desses espaços públicos, tanto de lazer quanto esportivo. Então, a pesquisa de observação ocorreu em visitas em locos, nos 58 espaços esportivos, sob responsabilidade da Secretaria Municipal de Esporte e Juventude de Divinópolis. Sendo eles divididos em 19 campos, 12 quadras, 25 academias ao ar livre e duas instalações que tinham diversas, como quadras, skates e academia ao ar livre. Os dados foram coletados através de registros fotográficos e notas de campo que foram organizados utilizando a ficha de informação do espaço público, adaptada dos trabalhos de Gonçalves 2008 e Manta 2017, com sua identificação dos espaços, localização, existência ou não existência, tipologia, condições e qualidade de uso foi classificada em uma escala Likert de 4 pontos, ruim, médio, bom e excelente. E também foram tomadas notas de campo. Para ficar mais fácil do entendimento dos nossos resultados, os nossos critérios avaliados foram esses, limpeza, lixeira, vandalismo e fichações, acessibilidade, iluminação, bebedouros, banheiros, vestiários, área verde e qualidade da estrutura. Os dados relativos à classificação foram sumarizados e analisados em conjunto, por meio da técnica de enumeração. Os dados relativos às notas de campos foram analisados pela técnica de análise temática. Em relação à quadra, nós encontramos 12 quadras, né? 50% delas apresentam limpeza de qualidade média. 50% apresentaram vandalismo e fichações, como a gente pode ver nessa imagem aí, né? O lixo foi colocado num cantinho aí e houve fichações. 67% não possuem lixeiras e nenhuma delas oferecem estruturas de acessibilidade. 42% apresentaram bebedouros de qualidade ruim. 50% não ofereceram banheiros ou vestiários. 50% não dispõem de área verde. 42% contam com a iluminação de qualidade ruim. Nas quadras foram observados que a maioria dos refletores estavam quebrados e também teve o roubo, o furto da fiação. Então, não tem luz na quadra. No mais, 42% foram consideradas as quadras de média qualidade e 42% como ruim. Essa primeira foto aqui é uma quadra onde o alambrado, esse daqui não, mas esses nas laterais estão todos vandalizados. Esse daqui é o banheiro onde ocorre a pichação e aquele lixo que foi colocado no cantinho. A trave está um pouco enferrujada, mas tem rede. E aqui o piso, ele está um pouquinho regular com alguns buracos aqui, mas ok, né? Essa quadra aqui apresenta também piso irregular e esse banheiro aqui, esse vestiário, ele está todo quebrado. Os visos estão todos quebrados, as portas estão trancadas e com pichação. Esse daqui, por mais que ele não tenha uma cobertura, os refletores estão ok e o local está mais ou menos limpo. Em relação aos campos, 47% apresentaram limpeza de qualidade ruim, 85% não ofereceram lixeiras, 74% apresentaram vandalismo ou pichações, 95% não ofereceram estruturas de acessibilidade. Esse é um campo perto da minha casa, onde a população colocou o lixo aqui, mesmo com o lixeiro passando, ainda fica vários vestígios. A grama não está ok, com vários espaços danificados e a trave, ela apresenta-se enferrujada. 95% não apresentam bebedouros, 74% não oferecem banheiros ou vestiários, 59% dispõem da área verde de qualidade média e 84% não contam com iluminação. Esse daqui também é um vestiário de um campo na área mais periférica de Divinópolis, que está pichado. Aqui, essas janelas estão todas quebradas e a porta, ela está trancada, não tem acesso. Então, a qualidade das estruturas do campo em seus 63% está considerada como ruim. Por quê? O mato está alto dessa forma aqui, que a gente pode ver, a grama, com traves enferrujadas, principalmente nessa daqui, ou acontece isso do campo nem ser gramado, e aqui ele está sendo utilizado como pasto. Aqui tem uma trave e aqui tem um animal. Em relação às academias ao ar livre, 40% apresentam limpeza e qualidade excelente, 36% não oferecem lixeiras, 76% não apresentam vandalismo ou pichações, 36% não oferecem estruturas de acessibilidade, todas elas não apresentam nenhum bebedor e também não apresentam banheiros ou vestiários. 38% dispõe de área verde de qualidade boa e 32% contam com uma iluminação de qualidade boa. Lembrando que as academias ao ar livre normalmente estão instaladas em praças públicas, né? Já tem uma manutenção aí da prefeitura e essas praças públicas também, tem um projeto em Divinópolis, que adote um bem público. Então, a maioria delas estão sendo revitalizadas aí, então elas estão com boa qualidade. Então, a qualidade da estrutura das academias ao ar livre é de 40% bom, 28% excelente e 28% médio. Elas estão com pinturas ok. Essa daqui é uma academia ao ar livre que eu coloquei, que é perto de um campo de futebol. Só que essa área aqui toda, ela é pública. A trave do campo está no meio dessa área e essa academia ao ar livre foi instalada num elevado. É um, aqui é, é um elevado e aqui atrás tem um, tem um parquinho. Então, a má distribuição mesmo, né, dessas instalações. Instalações esportivas, né, que a gente tem o nosso Parque da Ilha e o SESU. Nenhum deles apresentaram, os dois apresentaram limpeza de qualidade média, 50% ofereceram lixeiras de qualidade ruim, 50% apresentaram vandalismo, os dois ofereceram estruturas de acessibilidade de qualidade ruim, 100% apresentaram bebedouros de qualidade ruim, 100% ofereceram banheiros vestiários de qualidade ruim, os dois também apresentaram área verde de qualidade boa, 50% contam com iluminação de qualidade boa. Como é o Parque da Ilha, o Parque da Ilha, ele é bem abaixo da, ali na linha do nível do Rio de Divinópolis. Então, sempre que chove e o Rio enche, ele sofre alagamento. É um espaço que tem sempre que estar revitalizado. Agora, atualmente, tem um processo de revitalização dele, por causa desse adote um bem público, que ele já começou com as suas modificações. Agora, o SESU é um espaço que está abandonado. Por mais que ele está considerado como médio, ele apresenta, ele está faltando manutenção. Então, com isso, foi possível perceber que as instalações analisadas estão em condições ruins para apropriação da população, exceto as academias ao ar livre, né, que apresentam boa qualidade. O estudo apresentou algumas limitações, né, por causa do Covid-19, algumas das instalações encontradas fechadas e abandonadas mesmo. É esperado, com essa pesquisa, em relação às implicações, a caracterização e análise das condições e qualidades de uso dos espaços e equipamentos públicos esportivos de lazer, identificar diferentes fatores que interferem na utilização e acesso a esses espaços, proporcionar ou repensar e discutir políticas públicas relacionadas a esses espaços, e, como implicações teóricas, a sistematização do instrumento de coleta de dados através da observação para avaliação de condições de uso do espaço de esporte e lazer. Algumas referências? Obrigada. Muito bem, Isabela. Agradecemos a sua apresentação, que inclusive foi mais breve do que o limite, né, 10 minutos. Fiz assim, eu não sei se deu para você ver. Deu? Você conseguia ver? Não? Não. Então, o próximo eu vou falar, vou pedir para interromper e falar. E, gente, estão abertas, então, nós temos cinco minutos para as perguntas. Enquanto os participantes que aqui estão na sala, né, vão pensando na formulação das questões, dos comentários, eu tenho uma pergunta para te fazer. Aliás, é um comentário, assim, fiquei... É muito interessante a gente, quando observa uma apresentação, quando a gente observa uma apresentação e vê que é fruto, né, de um produto, de um estudo que está se seguindo, né? Fiquei feliz de você falar que é um avanço, né, que essa apresentação já é um avanço de um mapeamento anteriormente feito. E me chama a atenção, e aí você falou nas suas considerações finais, né, que esse trabalho vai servir para formular, né, política pública. E me chama muita atenção a questão que você tocou, e era o seu último critério, né, a questão da acessibilidade. Então, eu queria saber a sua percepção como moradora de Divinópolis, né, eu queria que você falasse para a gente, se você tem esse número, por exemplo, de pessoas com deficiência no município, qual a sua percepção, e já que nós estamos falando dessa contrapartida, o que você pensa, né, daí para frente, a partir dessa, desse seu trabalho, segundo trabalho, entendo eu, né, sobre a questão da acessibilidade? É uma segunda... Obrigada. Obrigada pelas considerações. É, nem a segunda, terceira, né, Cacilda, parte que a gente já começou a conversar de analisar a acessibilidade só em si, né, porque o número de pessoas com deficiência, eu não sei ao certo de falar. Mas foi possível perceber nas nossas coletas que apresenta rampas só em praças públicas, e mesmo assim, aquela rampa assim, né, desse tamanho que nem mesmo nós passamos. Corrimão não apresenta, nenhuma estrutura mesmo de acessibilidade é muito ruim. Campos, dentro do esporte, campo e quadra, é de muito difícil acesso. Então, é uma da segunda parte nossa, que vamos ver em relação, e vamos ver o que vai dar. Posso complementar também, Liane? Por favor, por favor. Porque algo até, inclusive, na própria Palé Mesa Redonda, de ontem de manhã, né, com a professora Inês, lá de Portugal, que ela veio falar sobre acessibilidade de instalações esportivas, me chamou a atenção, né, porque ela... ela nos chamou a atenção pelo nome, e é comum, quando a gente fala de acessibilidade, também a gente só levar em consideração a acessibilidade motora, né, esquecer das outras deficiências, né, deficiência auditiva, visual, né, dos deficientes auditivos, eu tenho um número aqui de Divinópolis, porque uma outra aluna está estudando essa temática, a Vitória, são 1.600 pessoas no município, cadastradas, né, que a gente sabe, porque a gente sabe que esses números são subnotificados, né, são 1.600 pessoas surdas, e que tem... a pesquisa dela justamente tem mostrado a dificuldade de acesso, né, e não é só no esporte e lazer, né, vocês que estão aqui de Minas, vocês sabem, Minas é morro acima, morro abaixo, né, a cidade toda é pouca acessível, né. Exatamente, vou perguntar aqui se mais alguém que está na sala gostaria de fazer alguma pergunta. Se quiser, fique à vontade, né, nós ainda temos dois minutos, né, de apresentação, e... O Caciu, pois não? Não, eu ia fazer até um comentário, que você perguntou também, dessa devolutiva, né, na realidade a gente conseguiu um diálogo com a Secretaria Municipal de Esporte, Né, é difícil a gente conseguir, né, em pesquisa e tudo mais. Eles, na verdade, até... A gente tinha feito um mapeamento, mas havia muitas instalações esportivas, principalmente de academia ao ar livre, que nós, no nosso mapeamento, através da legislação, do plano diretor da cidade, não tínhamos, e eles nos cederam também uma listagem de todos os campos, academias ao ar livre, e também das quadras, né. Então, a partir deste diálogo, a intenção é que eles se debruçem conosco nesses dados, porque nas nossas visitas, a gente começou a descobrir lugares que eles também não sabem que existem. Então... Muito interessante, né? Pretende colaborar com essa pesquisa, inclusive trabalhar junto com os dados, com a secretaria, né, já que eles estão empenhados agora nessa tentativa de volta da pandemia em revitalizar os espaços e assim por diante. Muito bem. Foi ótimo ouvi-la, Isabela. Queria te falar, depois a gente pode, fora da sala, conversar, trocar umas figurinhas, Cacilda. Nós fizemos um mapeamento aqui em Governador Valadares, que tem mais de 300 mil habitantes, talvez uma cidade, né, com o mesmo porte de Divinópolis, a gente tem algumas situações parecidas e a gente pode conversar. Te agradeço imensamente, tá? Obrigada. Parabéns aí pela apresentação e pelo trabalho. Seguindo, então, para a apresentação do segundo trabalho, por gentileza, me corrija se eu estiver errado, é Ébio. Ébio? Isso, professora. Correta. Ai, que bom. Ébio Viana Menezes Neto. Então, como você deve ter visto, você entrou já bem no iniciozinho, né, você tem 15 minutos para a apresentação. Quando estiver completando 10, eu vou dizer para você, você tem mais 5 para poder fazer a conclusão do seu trabalho e 5 seguidos para a gente fazer o debate, a pergunta, enfim. Então, você fique à vontade para fazer a apresentação, você vai apresentar, se você já quiser abrir a sua apresentação, o trabalho intitulado Qualidade Social Esportiva na Gestão Municipal, análise do ICMS Esportivo em Municípios Mineiros. Brinquei com a professora Cacilda, que nós estamos numa mesa, assim, para discutir na sua grande maioria a realidade mineira. Vai ser um prazer. Ébio, você fique à vontade. Você está com a palavra. Bom trabalho. Professora, só me confirma se está todo mundo vendo a apresentação. É abril. Nós estamos te ouvindo. Está passando. Está perfeito, tá? Fique à vontade. Então, tá, Joia. Como você falou, professora, é um prazer apresentar aqui o meu trabalho, ainda mais que eu vou apresentar para pessoas que entendem um pouco da realidade de como é o esporte em Minas Gerais. O trabalho, como eu coloquei no resumo, ele estava incipiente na época da submissão do trabalho, mas eu já avancei muito e agora ele já está em fases finais, em conclusão mesmo. E eu trouxe um pouquinho desses resultados a mais aqui, mesmo não constando no resumo que eu coloquei na submissão do evento. Então, eu decidi trazê-lo mesmo assim para vocês entenderem como que o trabalho está encaminhando, né? Então, assim como a professora falou, o meu trabalho é sobre a qualidade social e esportiva na gestão municipal e eu faço uma análise do ICMS esportivo em municípios mineiros. Perdão, meu nome é Hebe, eu sou estudante de doutorado em administração aqui da UFV, mas eu estudo esporte desde a minha graduação, é algo que é uma paixão, eu gosto muito, então eu tentei conciliar as duas coisas, a gestão com a questão esportiva. Então, na introdução, primeiro eu tento conceituar um pouco, eu sei como é complexa a conceituação do esporte, mas eu tento colocar um pouco sobre a conceituação, as diretrizes e leis que gerem e que regem o esporte, né? Principalmente as questões relacionadas à lei e Pelé. Então, eu cito sobre o esporte de rendimento, o esporte de participação e o esporte educacional. Eu falo do esporte como um fenômeno sociocultural que ele infere em larga escala e em pouco tempo onde ele está inserido. Então, após isso, eu falo sobre o esporte enquanto indutor social, a presença do esporte para o combate de questões relacionadas à pobreza, isso já tem vários estudos, inclusive a OCDE cita muito sobre isso. Por fim, no meio eu falo sobre o financiamento esportivo, então a minha introdução, eu tentei colocá-la no formato de funil, falando o esporte de maneira mais ampla e depois afunilando. Cito sobre o financiamento esportivo, as políticas públicas esportivas em Minas Gerais, principalmente a lei Robin Hood e com o ICMS esportivo, com o ICMS para o critério de esportes. Essa é a base de estudo do trabalho. Então, eu falo sobre as questões relacionadas às políticas públicas, principalmente, e esse é o principal problema de pesquisa. Não posso falar a ausência, mas a pequena quantidade de políticas públicas relacionadas à questão esportiva, principalmente a de vindas do Estado, principalmente do legislativo. Então, o problema e a questão de pesquisa, é que a análise da gestão do esporte, eu tento trazê-la em três aspectos. Eu utilizo o trabalho da Ibsenia da Cusquelli, de 2015, ela fala sobre políticas públicas, instalações esportivas e o objetivo de focar sempre no beneficiário. Elas citam nesse trabalho, principalmente, a questão da gestão do esporte em organizações sem fins lucrativos. Então, elas baseiam nas questões relacionadas à New Public Management, que é a nova gestão pública e a nova governança pública. Após, eu trago a lei do ICMS esportivo, que o critério de esporte, ele foi acrescentado em 2009, a lei Robin Hood de ICMS, da distribuição da cota-parte, é de antes, mas o esporte entrou somente em 2009. Então, como questão, a política de cota-parte do ICMS auxilia efetivamente para a melhora da qualidade social e esportiva nos municípios de Minas Gerais, com o objetivo de analisar a qualidade esportiva nos municípios mineiros a partir da política de cota-parte do ICMS, que é o repasse do ICMS para o desenvolvimento de ações esportivas. No referencial teórico, eu trago ele em três pontos. O primeiro ponto, que é o de federalismo fiscal. Eu falo sobre as questões dos entes, como que funciona a estrutura, a pirâmide federalista brasileira, de governo, estados e municípios. Então, os principais autores que eu utilizo é o Musgrave, é um trabalho seminal na área de federalismo, o Arrete, o Abrúcio Oliveira. No segundo tópico, eu trago a teoria da escolha pública, que eu uso essa teoria para poder dar robustez na resposta do que eu pretendo pesquisar, nos resultados. Então, eu utilizo a escolha pública. Ela aparece como as decisões e coalizões que existem no governo do Estado para a tomada de decisão. Então, essa teoria, ela fala que nós, como sociedade civil, nós temos que controlar os nossos governantes e participar ativamente das questões e da escolha, principalmente com relação ao voto, de quatro em quatro anos. No terceiro tópico, eu falo sobre o esporte enquanto indutor social e daqui eu tiro algumas das minhas variáveis. eu citei alguns autores somente para não colocar mais coisas aqui no referencial teórico, mas os principais autores são o Filho, Silveira, Iversen Cusquelli, Camila Farjado e eu vou falar sobre as variáveis um pouco mais na frente. A relevância do tema, eu falo que, embora os municípios possuam restrições em sua estrutura física, de pessoal e de recursos, avaliar a qualidade gerencial esportiva poderá trazer informações que demonstrem uma melhor utilização dos recursos disponibilizados, principalmente aqueles relacionados ao ICMS solidário, que é a questão da lei Romild. Além disso, o estudo servirá como base teórica para a gestão pública e esportes por objetivar validar um construto com o auxílio da teoria da escolha pública. Então, a metodologia, o objeto de estudo, são 853 municípios em Minas Gerais de natureza quantitativa, a coleta dos dados são todos secundários, dispostos no FIRJAM, o EMRS, esse CONF, o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, todos os anos de 2019, num formato cross-section, que é a análise no mesmo ano. A análise dos dados da primeira fase, eu utilizei a análise fatorial, no resumo de submissão, eu tinha colocado a regressão linear, mas eu estava estudando, na época, a possibilidade de retirar a recriação por causa de alguns princípios que não estavam condizentes, principalmente o de multicolinariedade. Aí, eu preferi colocar a análise fatorial aqui, que foi o que eu desenvolvi depois. A divisão das variáveis em fatores, como forma de aglutinar as variáveis mais fortemente relacionadas, mais correlacionadas, e aí sim, criar o índice de capacidade esportiva. Esse índice eu ainda não fiz, segunda etapa do trabalho, provavelmente em um outro artigo. A segunda fase é a análise de cluster, que é um agrupamento por similaridade para entender o comportamento dos municípios mineiros sobre a gestão do esporte municipal. Após o índice criado, será feita uma análise de cluster para entender a gestão esportiva municipal e a sua relação com as mesorregiões. Então, aqui, eu não vou falar sobre todas, mas aqui está disposta as minhas variáveis, e eu dividi ela em algumas dimensões, a dimensão econômica, primeiro, eu trago variáveis sobre orçamentos, sobre as questões do tributo, sobre o gasto per capita com esporte, o esforço orçamentário esportivo, autonomia financeira municipal, se o município recebe ou não recursos do SEFEM. Perdão. Algo? Alguém fez uma pergunta? Não, não, não. Desculpa, eu só escrevi no chat. No seu tempo não acabou, não. Perdão. Tá, Jóia. Perdão. As outras variáveis são pertencentes entre a dimensão de governança, a dimensão social, a dimensão de sustentabilidade, e a dimensão demográfica, contando somente com população. A dimensão de governança, eu trago a questão do Conselho Gestor de Esporte, se o município é transparente ou não é transparente, os índices de transparência, na dimensão social. A porcentagem de pessoas que estão cadastradas no Cade Único, no Bolsa Família, a porcentagem de alunos com quadra na escola, o número de instalações públicas esportivas, a pontuação, o esforço orçamentário como meio ambiente, saneamento básico, e o percentual de pessoas em vulnerabilidade em função do saneamento básico. Aqui estão os autores que eu retirei, essas variáveis, a maioria dos meus autores foram baseados, né, no Filho Etial, a Iversenco Skeli, e na Escamilo. Agora os resultados e discussões. Aqui eu coloquei uma análise descritiva, eu decidi trazer aqui só para vocês terem uma noção, apesar de serem muitas variáveis, eu retirei algumas aqui para poder caber melhor na tela, mas eu trouxe aqui como destaque as variáveis relacionadas ao esporte, que é o quantitativo de instalações esportivas, a pontuação de desenvolvimento de políticas de esporte, o percentual de alunos com quadra, o gasto esportivo per capita, o esforço orçamentário esportivo, o valor de SMS per capita, que é a minha variável dependente e a pontuação de SMS. Aqui, o gráfico de Scriplot, que foi como eu descobri os fatores, eu utilizei o Stata para descobrir esses fatores a partir das variáveis que eu utilizei, então para validar a análise fatorial, eu utilizei a esfericidade de Barlet e a medida de adequidade do KMA e o KMO, que ficou acima de 0,6, que é o mínimo permitido, ele ficou com 0,74, então isso mostra que os meus fatores foram validados. Então, eu encontrei cinco fatores latentes, o fator 1, que é o indicador fiscal, o fator 2, o indicador econômico, aqui nesse primeiro slide, o fator 3, o indicador esportivo. As variáveis que foram compostas nos indicadores, principalmente no primeiro fiscal, população, autonomia financeira, esforço tributário, receita, carga tributária, independência de transferência estadual, e aí, esse primeiro indicador, ele é o mais fortemente explicado, ele tem 30,74% de peso. Ébio. Oi? Dez minutos. Cinco minutos. Cinco. Tá, Joia. Tá? Tá, Joia. O indicador econômico com peso 19,58, o esportivo com 14,53, e o esportivo, ele compôs as variáveis de gasto per capita com esporte, o esforço assomentário esportivo e as despesas de função de esporto e lazer. O indicador social, ele compôs o CAD único, né, o cadastro, e as pessoas cadastradas no Bolsa Família tem um peso de 14,90%, e o sustentabilidade financeiro de 11,89%. Aqui, depois da análise fatorial, eu fiz o cluster para poder fazer as minhas discussões, então eu encontrei aqui a possibilidade de colocar acima de três ou quatro clusters, eu preferia utilizar quatro clusters, com o primeiro tendo 445 municípios, o segundo 11, o terceiro 181 municípios, e o quarto 74 municípios. E eu utilizei o teste de Bonferroni para poder validar os clusters. Aqui, eu fiz um gráfico de comparação da média dos fatores com o cluster, então pode ver que o fator esportivo e o social, que é aqueles mais importantes na pesquisa aqui, eles estão, o esportivo, em ampla maioria, no cluster 4, e o social, ele tem um valor negativo porque as variáveis de pessoas cadastradas no Cade Único, ele é inversamente proporcional aos indicadores de qualidade que eu quero. Então, se tem muitas pessoas cadastradas no Cade Único, é porque a qualidade do esporte no município, ela é ruim, por isso que ele está esse valor para baixo aqui, ele é inversamente proporcional, e eles estão, em sua maioria, no cluster 2, municípios do cluster 2. Aqui, eu trouxe a minha variável dependente, que é o valor de CMS recebido, e eu identifiquei que os municípios da zona da Mata Mineira e dos campos da Vertente são aqueles que possuem os maiores valores de CMS, principalmente os municípios de Artofo, Dutra e Cataguases, e eles estão no cluster 4, assim como eu coloquei aqui, de onde os valores são maiores. Os municípios do cluster 2 são os municípios que possuem mais dificuldade financeira, eles estão, em sua ampla maioria, no norte de Minas e no Jequitão e em Bucuri. Aqui, sobre a dimensão social, eu trouxe dois gráficos, o valor do CMS por cluster e o valor do indicador social também por cluster, então dá para ver realmente no cluster 2 aqui, os municípios que possuem maior dificuldade financeira. E aqui mostra, por dia, ele sugere que os indivíduos beneficiados de ações esportivas, ele atesta positivamente para o aumento da sensação de controle, de competência e da alta eficácia. Por isso, a importância dessa questão de dimensão social e discussão da qualidade social esportiva. nesse gráfico aqui eu trago a medida do fator do indicador esportivo por conselho de esporte, então ele mostra também o 1, presença de conselho esportivo no município e o 0 é que não há presença, então dá para ver que no 1 ele é positivo, ou seja, quando há presença do conselho gestor de esporte, o indicador esportivo, ele acaba sendo melhor. e eu comprovo isso a partir da teoria da escolha pública, porque o conselho gestor de esporte ele atua como controle social do executivo, dos municípios. Por fim, as considerações finais, então eu falei sobre o conselho gestor, repito aqui, que ele é de suma importância para o desenvolvimento de políticas de esporte, pois tem por base controlada executiva e auxiliar o legislativo nas questões relacionadas ao esporte. Sobre o ICMS, valores médios, eles estão em menor escala justamente no mesmo cluster e de forma direta, positiva, indicando que os municípios que possuem muitas pessoas cadastradas no Cade Único e também no Bolsa Família são aqueles com menores índices de atividades esportivas para o cálculo da cota parte do ICMS. Os municípios correspondentes estão dispostos em sua maioria nas mesores regiões do norte de Minas e a que tinham em Mucuri. Por fim, ao introduzir um quadro conceitual e teórico, o presente trabalho me dará seus esforços em subsidiar conteúdo para discussões acerca da New Public Management, bem como fornecer base empírica para políticos e burocratas que possam considerar a realização de análises e decisões sobre as políticas fiscais e políticas esportivas. Obrigado, é isso. Referências. Muito bem, Ébio. Você cravou, né, os 15 minutos, deu uma corridinha para finalizar. Eu falo muito, perdão. Não, não, de jeito algum. Um trabalho muito denso, com muitos dados, muitos pontos para serem analisados e discutidos. Então, assim, eu abro para as questões. Se alguém tiver alguma questão, quiser escrever no chat, levantar a sua mãozinha. por favor, professora. Primeiro, eu queria parabenizar o Ébio pela apresentação do trabalho, pela escolha do tema, né, em vir da administração, beber aqui da nossa fonte do esporte, se junte-se a nós. Muito bem-vindo, Ébio. Parabéns pelo trabalho, né, de uma grande complexidade. Até fiquei curiosa se esse é o seu trabalho de doutorado, né, se é uma parte fruto dele. E não sei se eu me distraí e não prestei atenção, mas eu fiquei um pouco em dúvida sobre a divisão dos clusters. Você podia falar um pouquinho mais dos critérios, dos municípios que fazem parte de cada um deles, né, para entender bem essa diferença, né, entre esses grupos de municípios? Sim, professor. Realmente é complexo a gente tentar colocar num resumo, assim, algo que, apesar de ser um trabalho quantitativo, a análise dele em cima dos clusters é muito qualitativa. Então, exige muito controle da planilha, do Excel, que a gente tem que ficar indo lá toda hora, assim como vai olhando no Stata. Mas, sim, eu tive quatro, foram quatro clusters, os primeiros fatores, são cinco fatores, para quatro clusters. E os primeiros fatores, que é o fator econômico, o fator fiscal e o fator social, eles ficaram, em sua ampla maioria, no cluster dois. Por quê? No cluster dois, foi o cluster com os municípios de menores índices, fiscais e econômicos de Minas Gerais. Então, assim, a divisão do cluster, foi, eu escolhi mesmo, ele é um trabalho hierárquico, eu escolhi no início os quatro clusters que eu iria utilizar, porque se eu colocasse cinco, a diferença para um cluster ou outro estava sendo pequena. E se eu colocasse três, eu fiquei com um cluster muito gigante, eu não consegui diferenciar muito. mas esses municípios, eles têm, em sua ampla maioria, os fatores, os três primeiros fatores são fatores mais econômicos e financeiros. Aí, o município de Jequitinhonha e Mucuri, e também o município do Norte de Minas. Só que, tem muitos outliers por causa da política do ICMS esportivo. O que acontece? O ICMS esportivo, a distribuição da quarta parte, o município, ele tem que ter atividades esportivas para poder receber esse valor do ICMS. Mas, a distribuição do ICMS, por base, ele não veio nesse sentido. Ele veio justamente para equilibrar as contas dos municípios que não conseguem arrecadar. Então, o problema maior está aí. No Jequitinhonha, por exemplo, nos municípios do Norte de Minas, Diamantina é um município que está com o ICMS esportivo altíssimo. Então, é porque desenvolve ações esportivas e tem a transparência dessas ações esportivas. Então, por isso que ele aparece como outlier. Aqui na Zona da Mata é a mesma coisa. Eu sou de Viçosa, temos municípios próximos com muita dificuldade financeira, mas Astolfo Dutra e Cataguases, que são do cluster 4, estão no 4º cluster, de maiores valores de repasso do ICMS, possui, assim, Cataguases é um município com o maior número de repasso do ICMS esportivo. Então, assim, realmente é um pouco complexo, eu vou precisar aprofundar mais nesses clusters para entender mesmo as particularidades de cada um. Mas a divisão foi feita dessa forma. Não sei se eu respondi. Sim, obrigada, Edu. Fiquei muito curiosa, quero consultar depois desses dados seus nas publicações que você vier a fazer, que foram muito bem-vindas. Eu esqueci da primeira resposta, não, que é isso, professora, eu esqueci da primeira resposta, mas no doutorado, a princípio, eu vou trabalhar a lei de incentivo ao esporte, e aí vai ser no âmbito federal, esse trabalho que nós estamos fazendo agora é mais para testar, porque no esporte, gente, é muito complexo dados secundários, muito complexo, a gente não consegue todos os dados, mas o Observatório de Minas Gerais, o Observatório Esporte de Minas, ele tem desenvolvido muitas políticas para poder, inclusive, desenvolver os indicadores aqui. Então, pode ser que, para frente, eu consiga, mas aí vai ser uma outra, já é a segunda parte. Inclusive, até, na apresentação do professor Mezada, e também, em uma das mesas, ele comentou que, no Inteligência Esportiva, que é um banco de dados que está se formando, é importante, Minas Gerais está com uma boa representação dos municípios, justamente pelo Observatório, né? Muito bom, Obrigada. Professora Cacilda, eu vou aproveitar a sua fala e a fala do Ébio para dizer uma coisa, né? Ele falou sobre a importância, o peso do ICMS, né? E, se a gente pensar das pessoas que trabalham na Secretaria, né? De esporte, então, a importância da formação, de entender o que efetivamente significa publicizar um evento, fazer a comprovação desse evento, e o técnico saber se apropriar desses dados para poder reverter, né? Em ICMS esportivo. Você está de parabéns, e você volta na quinta apresentação, daqui a pouco a gente volta para o diálogo. Então, eu peço licença, vou chamar o Isaac Aparecido Caldeira Rodrigues dos Santos. Isaac. Estou aqui, espera aí, que eu vou compartilhar a tela. Isso, enquanto você se apresenta, coloca a sua apresentação, só para dizer, você vai apresentar o trabalho intitulado Competições Nacionais, Análise da Localização Geográfica dos Clubes Participantes. É, pronto. Pronto. Está aparecendo a minha tela aí? Aparece a sua tela, passa para mim, por favor. Isso, ótimo. Isaac, quando estiver faltando cinco minutos, eu vou te chamar, tá bom? Perfeito. Obrigada, a palavra está com você. Bom trabalho. Obrigado, obrigado. Primeiramente, queria agradecer a Abragesto pela oportunidade de estar podendo apresentar esse trabalho, que é um trabalho, está numa forma inicial ainda, a gente vai aprofundar bastante coisas dentro dessa pesquisa, mas eu trago aqui, compartilho para vocês os achados iniciais. Esse trabalho foi desenvolvido por mim e por mais dois colegas aqui da Unicamp, da Faculdade de Ciências Aplicadas de Limeira, e eu sou da Faculdade de Educação Física, e juntos fazemos parte do SportMap, que é o grupo de pesquisa em gestão do esporte da Unicamp de Limeira. O título da nossa pesquisa é competições nacionais com análise da localização geográfica dos clubes participantes, Então, buscamos aí tentar identificar qual é a região desses clubes participantes das competições de alto nível do Brasil. Então, para fazer uma pequena introdução sobre o esporte de alto rendimento no Brasil, eu trouxe aqui como ele é organizado, baseado em Meira e Bastos e no Azei também, que inicialmente ele segue uma estrutura, que contempla uma organização governamental e uma organização não governamental. Entendemos que a organização governamental tem a Secretaria Especial de Esporte, do Esporte, que era o antigo Ministério do Esporte, a Secretaria Nacional do Alto Rendimento, isso a nível nacional, a nível estadual tem as Secretarias Estaduais do Esporte e a nível municipal nós temos aí as Secretarias Municipais do Esporte. E o lado não governamental, nós temos aí o Comitê Olímpico Brasileiro, depois nós temos as Confederações, a nível estadual nós temos as Federações Estaduais e a nível municipal nós temos os clubes, associações e prefeituras. Sendo que na estrutura não governamental eles são organizados de modelo hierárquico, mas todos têm autonomia aí para desenvolver seus trabalhos. Continuando, podemos observar, então, que as competições nacionais geralmente são organizadas ou chanceladas pelas confederações nacionais, então, cabe a essas confederações organizar as competições esportivas a nível nacional, tendo uma organização junta com as federações, mas a confederação seria o responsável por organizar essas competições. Só que, em alguns casos, exemplo disso, que a confederação organiza essa competição, nós temos o Camaroto Brasileiro, organizado pela Confederação Brasileira de Futebol, nós temos a Superliga de Vôlei, que é organizada pela CBV, e, em contraponto, nós temos outras competições que são chanceladas pelas confederações, como, por exemplo, a NBB, que é chancelada pela CBB, tá? Então, é só para dar um norte mais ou menos como funcionam essas competições. Mas aí, a gente está focando bastante em campeonatos nacionais, né? Mas o que seria um campeonato nacional? Buscando a literatura, a gente pode entender que o campeonato nacional seria um evento esportivo, né? Seria uma competição de uma modalidade específica que é destinada para o público consumidor desse esporte. de acordo com o Santo Vito. Essas competições, esse evento esportivo, geralmente, são utilizadas para quê? Para provar uma soberania ou força de um competidor. Então, ver quem é o mais forte e conseguir êxito aí frente aos adversários. E aqui está falando que ela pode ser organizada de diferentes formas. Campeonato, torneio e jogos. nosso foco aqui principalmente é no campeonato, tá? Nos campeonatos nacionais, então excluímos ligas, ou excluímos copas e alguns jogos assim. Então, focamos bastante no campeonato principal nacional na nossa pesquisa. Também, pegando lá na lei, a gente procurando aí a parte mais da lei, a lei Pelé, ela fala que o esporte de rendimento tem por sua finalidade, né? além do resultado, além da equipe conseguir esse resultado esportivo, é integrar pessoas e as comunidades do país. E com isso, a partir da, observando essa lei, observando esse tópico aí, surge a dúvida. Onde, será que estamos nas competições das modalidades? Estamos integrando mesmo? Todo mundo está tendo essa integração? Todo mundo está compartilhando? Está tendo a participação de todos os locais do país? Aí surgiu, surgiu essa pergunta, assim, e tentamos resolver, colocando como nosso objetivo, que seria identificar a localidade desses clubes participantes das principais competições esportivas coletivas do país. Na nossa pesquisa, utilizamos uma abordagem aí, uma abordagem quantitativa, né? Onde vamos recorrer a linguagens estatísticas para descrever, talvez, as causas do fenômeno e as relações, tá? E de natureza descritiva, vamos tentar descrever esse meio aí do, esse meio. Quais os procedimentos que adotamos na hora de, na hora de aplicar esse trabalho? Selecionamos inicialmente as cinco principais ligas, Campeonato a nível, de campeonato a nível nacional, que utilizamos as modalidades de handball, vôlei, futsal, basquete e futebol. Por que utilizamos essa? Seriam as modalidades mais disputadas, assim, do país, né? As quatro, quarteto de ferro conhecido, mas o futebol, que querendo ou não, é a principal modalidade esportiva do Brasil. Então, selecionamos essas cinco principais ligas ou campeonato a nível nacional, como o possível N nosso, tá? Então, a partir disso, buscamos identificar os times participantes das últimas cinco edições. Então, procuramos nesses campeonatos, os times participantes das últimas cinco edições procurando em sites, nos sites oficiais da confederação, em casos específicos em que não tinha essa divulgação, essa informação no site, a gente tentou entrar em contato com eles por e-mail e eles retornaram para a gente, dando a classificação e ali a gente tirava os clubes que eram participantes dessa confederação. Para tratamento e análise de nossos dados, utilizamos a estatística descritiva, tá? Para a gente tentar descrever e interpretar esses dados aí, utilizando números absolutos e médias e porcentais. Depois de pegar esses dados coletados, a gente tentou observar o estado e a região de cada time para ver como é que está a situação nacional dessas competições. Aqui está as edições selecionadas de cada modalidade. eu quis trazer isso aqui porque cada competição tem uma forma de organização diferente, uma é por temporada, pega dois anos mais ou menos ali e faz a temporada, outra é anual, então é aqui para mostrar para vocês um pouco mais como os anos que a gente selecionou. Por exemplo, aqui no Handball Feminino não teve a edição de 2020 por causa da pandemia, então a gente teve que colocar separado. Já o Handball Masculino, Futebol Masculino, Feminino e Futsal Masculino também, a gente selecionou a sequência lógica de 2017, 18, 19 e 20. Feminino a gente teve que buscar um ano anterior que foi de 2016. No vôlei masculino e no basquete, vôlei masculino e feminino e no basquete masculino pegamos os anos de 2017, 18, 19, 20, 19, 20, 20, 21, 21 e 22 que é a que está ocorrendo agora na atualidade. E no basquete feminino pegamos, antes era por temporada, mas depois virou anualmente, então pegamos a primeira temporada e depois seguimos anualmente. E depois nós temos o futsal feminino que é uma competição que foi criada agora, então mesmo assim preferimos colocar ela dentro, entrando ali no tópico da quinta edição. As modalidades aí, a competição disputada por cada modalidade, nós temos aí o handball, temos a Liga Nacional de Handball, no vôlei nós temos a Superliga, o futsal masculino nós temos a Liga Nacional de Futsal, o futsal feminino nós temos o NFFB, futebol, Campeonato Brasileiro, famoso brasileirão, no basquete feminino LBF, no basquete masculino a NBB. Inicialmente, observamos os clubes participantes em cada edição, tá? Então na primeira edição nós tivemos 155 clubes participantes. foi o que teve o maior número de clubes participantes, isso se deve muito, porque essa edição ali foi em 2017 ou no finzinho de 2016, pós época de mega eventos esportivos no país, então querendo ou não, teve um pouco mais de investimento no esporte, consequentemente pode ter tido um, ter dado aos clubes uma maior possibilidade de participação nesses campeonatos nacionais. E na edição 4 nós tivemos aí, seria a época da pandemia mais ou menos ali, foi a época que teve menos equipes participantes, tá? Então, devido à pandemia, consequentemente teve redução em tanto financeira, tanto de clubes participantes das competições nacionais. Principalmente Oi? Perdão, cinco minutos? Tá. Principalmente das modalidades que tem um maior, menor investimento esportivo. e o ano de 2000 e a edição 5 teve 149, deu um aumento, muito se deve também pela inclusão da modalidade de futsal feminino, então, consequentemente deu uma aumentada no número de participantes. Quanto a observar a participação dos clubes por estado, nós observamos, não dava para trazer os 27 estados aqui, então, trouxemos os três principais, tanto para mais, tanto para menos, e nós podemos observar aqui que o estado de São Paulo concentra na média dessas últimas cinco edições, concentra 32% dos clubes participantes dessas competições, mostrando um monopólio, digamos assim, um monopólio do estado de clubes da região de São Paulo nas competições nacionais. em contrapartida, ainda depois nós temos o estado do Paraná também, com 11%, que o estado de São Paulo tem quase o triplo do Paraná, enfim, e depois, em contrapartida, nós temos Roraima, que durante essas cinco edições não apresentou nenhum estado, nenhum clube representou o estado nas competições nacionais. Em Roraima e Amapá só teve um clube representando o estado que foi na edição de, na primeira edição. Quanto aos clubes, a participação dos times por região, nós observamos que a região sudeste, né, é a região que concentra a maior participação de clubes, com quase 50%, juntamente com o sul. Então, essas duas regiões aqui estão concentradas a maior quantidade de times disputando as competições nacionais, tá, de alto rendimento. Então, buscando na literatura ter um aporte, alguns autores afirmam que os clubes sul e sudeste possuem os times mais competitivos e também tem uma realização maior de eventos esportivos no país. Consequentemente, a mídia fica mais concentrada nessas regiões e gera, querendo ou não, um aporte financeiro maior para esses clubes e dificulta os demais. Tanto que Souza e Correia, eles mencionam que o processo de polarização esportiva, então, quando está concentrado principalmente nessas duas regiões aqui, gera uma drenagem de recursos nos clubes mais distantes. Então, o pessoal da região, principalmente da região norte, que na nossa pesquisa apareceu como a menor região, tem uma drenagem de recursos, porque o público dessa região passa a não ver os times dessa região participando de competições nacionais, então, tem que aderir para outros clubes, então, vira torcedores de clubes da região sul-sudeste e, consequentemente, investe, compra materiais dessa região e acaba drenando um recurso que poderia ser investido no clube do norte ou do nordeste e dificultando assim a sobrevivência dos próprios clubes dessas regiões. E, tendo aqui, por fim, tendo estados participantes em cada edição por modalidade, nós observamos que o vôlei possui a melhor média, mas está decaindo bastante essa média nos últimos anos, tem essa maior média muito pela forma de disputa que a modalidade é, porque é por conferência, diferente dos demais, que a maioria é por pontos corridos, mais mata-mata, e nós observamos também que o vôlei é a modalidade que está polarizada somente em poucos estados, o máximo que ela conseguiu foi seis estados diferentes, então está focado em um centro só. Por fim, podemos concluir aí que existe uma polarização nas competições nacionais, principalmente em clubes da região sudeste, mais da região sudeste e depois da região sul, enquanto as demais regiões como a região norte, nordeste e centro-oeste possuem uma menor participação nos campeonatos nacionais. E São Paulo é o principal estado com clubes representados nas competições nacionais. E quanto à limitação do estudo, nós vamos aprofundar ainda um pouco mais para entender as particularidades de cada modalidade, as particularidades de cada região para entender o motivo que tem essa polarização. Implicações teóricas e práticas, cabe aos nossos gestores esportivos refletir sobre diferentes formas de logística que permitam a maior participação desses clubes, entendemos que o Brasil é um país muito extenso territorialmente, e também fomento de esporte nas regiões com menor participação, tendo fomento, talvez aumenta um pouco mais o crescimento desses clubes, e também o desenvolvimento de políticas públicas para o fomento do esporte de rendimento em estados com menor participação. Então, finalizo aqui minha apresentação, agradeço a oportunidade, podem ficar à vontade para fazer perguntas. Isaac, eu agradeço, gostaria de saber se alguém quer fazer algum comentário, alguma sugestão, algum comentário, alguma pergunta do trabalho do Isaac. Isaac, eu gostaria de fazer uma pergunta, Ah, Cacilda, por favor. Não, pode ir, depois eu faço a minha. Ah, então tá bom, eu gostaria de saber a sua motivação pessoal para poder investigar esse tema, Isaac. Tá, então, eu sou, eu estudo aqui em Limeira, né, mas, aqui em São Paulo, mas eu sou da Bahia, sou do Nordeste, então, sempre pesquisas que busca, talvez, tentar entender o porquê ter a menor participação de clubes da região do Nordeste, da região do Norte, enfim, sempre me atraem um pouco, atraem um pouco minha atenção, atraem um pouco o meu interesse, e essa foi a motivação, entender o porquê não ter uma participação maior, entender o porquê os clubes dessas regiões não participam, enfim. Entendi, porque todo o trabalho que a gente faz, toda a pesquisa tem que ter, né, um ponto motivacional, eu queria entender um pouquinho mais. Cacilda? Primeiro, parabéns, Isaac, pelo trabalho, pela apresentação também, é muito interessante porque, embora algumas coisas a gente saiba de forma, né, empírica, senso comum, são pesquisas como a sua que nos trazem dados, nos trazem algo concreto para falar de fato a essa concentração, né, a gente tem essa situação com atletas também, nessa concentração no sul-sudeste principalmente, atletas que migram, né, justamente das regiões norte, então você traz dados que, de novo, né, reforçam essa concentração do desenvolvimento do esporte para algumas regiões do Brasil. E aí, quando você usa, né, até campeonatos de modalidades como futebol, até propriamente o vôlei, que possuem até outras categorias, né, de competição, né, séries, né, talvez, aí é sugestão, né, nem pergunta, é sugestão para você estudar mais, né, de repente, colocar um olhar nessas outras categorias, nessas outras séries, né, será que esses estados, né, essas regiões estão mais representadas? E aí também, né, trazer a discussão, por que é que não consegue subir, né, isso que te motiva, né, querer saber por que que não está lá, né, primeiro a gente tem que saber onde é que está, né, e é isso que você está fazendo, né, primeiro a gente vê onde é que essas pessoas estão, será que elas estão, né, será que lá no, na série B, série C, né, no campeonato brasileiro de futebol, será que nos, nas outras ligas do vôlei, será que estão em algum lugar, né, e aí a partir do momento, bom, estão aqui, né, eu acho que a partir disso, investigar como você falou, né, por que que estão aqui, por que que não estão lá, né, mas é isso, mas essa contribuição, parabéns, obrigado professora, agradeço a contribuição, inicialmente eu pensei em pegar a série A e B do campeonato brasileiro, mas aí eu observei que nas outras ligas, não tinham as, digamos assim, divisões inferiores, falei, para padronizar, vou pegar tudo elite, a principal aí, mas eu agradeço pela sugestão e talvez seja interessante também pegar essas divisões, eu acho que vou pegar e complementar ao estudo e gerar um artigo interessante, uma discussão interessante aí para a gente conseguir refletir e tentar melhorar um pouco mais essa representatividade aí no esporte nacional. Sim, com certeza, e até de repente verificar se esses locais têm suas ligas regionais, né, ou algo do tipo, porque não é possível que não tenha agora em Rorói, a gente deve jogar lá, por que que eles não estão aqui, né, participando das principais, né. Muito bem, isso mesmo, Baianinho, sim, continua estudando aí. Obrigado. Parabéns, tá, pela apresentação. Obrigado. Eu vou seguir aqui, então nós teremos a quarta apresentação, o professor Romulo entrou em sala, professor Romulo Reis. Tudo bem, gente? Estou na sala, como vai? Tudo ótimo. O Romulo Meira Reis vai apresentar o trabalho intitulado Legados da Copa do Mundo da FIFA Brasil 2014, uma análise do pós-evento sustentada pela literatura. Eu te ouvi ontem, vai ser um prazer ouvir o seu trabalho hoje. Ah, que gentileza. Deixa eu só fazer o testezinho aqui com a gente. Enquanto você abre, só para eu poder lembrar, você já esteve aqui ontem na parte da tarde, né, só para lembrar, quando você completar os seus dez minutos, eu vou te apresentar, vou te dizer que faltam cinco, tá, para o seu, finalizar da sua apresentação. Na hora que você começar aí, a gente começa a contar o tempo, ok? Obrigada. A palavra está com você. Todos conseguem ver a imagem? Deixa só ela ampliar um pouquinho. Isso. Agora passa para a gente ver se ela está funcionando bem. Agora sim? Passou. Passa mais um. Para mim está travado. Isso, ótimo. Passou. Passou. Obrigada. Ficou com o título agora, para todo mundo? Sim, está perfeito agora, Romulo. Tá bom. Fica à vontade. Vamos iniciar. Obrigado. Bom, primeiro, muita boa tarde a todos. aos avaliadores, mediadores, aos colegas. Eu me chamo Romulo Reis, sou professor doutor, sou docente no curso de gestão esportiva e de lazer das faculdades integradas Hélio Alonso, aqui no Rio de Janeiro. Tenho uma graduação tecnóloga. Trabalho na Confederação Brasileira de Futebol. Então, eu entrei agora, saindo de uma reunião, numa correria muito louca. Depois, se alguém quiser algum dado, alguma coisa, por favor, pegue o meu contato, eu posso ajudar. Sou especialista em estados de segurança. Trago hoje aqui para o nosso Congresso Brasileiro de Gestão do Esporte o trabalho intitulado Legados da Copa do Mundo da FIFA Brasil 2014, uma análise pós-evento, sustentada pela literatura. Os autores sou eu quem vos fala. O professor mestre Anderson Osh, um aluno nosso para a graduação, Alex Silveira. O professor Silvio Tedes, que é daqui da UFRJ e também da UERJ. E o professor Mário Teixeira, ele é da Universidade de Évora, um português que nos apoiou nesse trabalho. Fazemos parte do grupo de pesquisa do GPGEL, que é o grupo de pesquisa em gestão esporte, cultura e lazer. E o GEPESC, que é o grupo de pesquisa em escola, esporte e cultura. Vamos à introdução do nosso assunto. O legado de mega-evento tem sido muito falado, tem gerado até uma discussão agora mais recente na literatura, que existe uma espécie de entendimento de síndrome que o mega-evento acaba gerando. Ou seja, existe uma perspectiva de que o mega-evento realmente gere um legado positivo, gere uma síndrome causando isso. E tem muita literatura que comprova o contrário, ele também traz legados negativos. E a literatura, tanto brasileira também quanto estrangeira, vem discutindo muito isso e de uma maneira de como mensurar esse legado, ou seja, de como conseguir metrificar, de como conseguir sustentar que ele seja bom ou ruim, não somente por aspectos, digamos assim, empíricos e sim com dados, com informações muito mais precisas. Tem gente que, por exemplo, faz análise desse legado com base na questão turística, tem gente que faz com base na questão econômica, sempre causando diferenças ali entre a questão de o que é impacto, ou seja, impacto, que é o curto-médio-prazo causado pelo mega-evento no país da Ciprião. E a questão do legado é algo deixado pós, algo deixado com maior longevidade, é uma herança. No nosso caso aqui, nós estamos tratando do pós-evento. O que nós temos aqui como referência? Uma das referências brasileiras é o professor Lamartine Pereira da Costa e os colaboradores, um livro muito conhecido, Legados de Mega-evento Esportivo, ele é de 2008, e dentro do livro ele tem uma teoria, que é o nosso referencial teórico de apoio, que é o seguinte. Ele diz que legados de mega-evento esportivo podem ser categorizados de cinco maneiras, além de estarem classificados entre o legado tangível e o intangível. O primeiro tipo de legado é o legado do evento em si, onde o da Costa e os colaboradores sustentam que são as instalações esportivas, que são as questões relacionadas às obras de infraestrutura, ou seja, é o tangível deixado por aquele evento. Ele também sustenta a candidatura, ou seja, a candidatura deixa um legado, ou seja, a cooperação entre as forças, a questão de você ter todo o know-how de planejamento para a candidatura. A outra vertente de legado que o da Costa e colaboradores defendem é a imagem do país, ou seja, a imagem do país sede, o que gerou de produtivo ou até de negativo para a imagem. A imagem da governança, ou seja, o modelo de mega-eventos obriga, basicamente, a trabalhar em conjunto três entidades. Quais são elas? O governo, seja ele federal, nacional, aí no nosso caso do Brasil temos o estadual, municipal e federal ainda. A FIFA, no caso da Copa do Mundo, especificamente, porque estamos falando de Copa, que é a detentora do evento, mas se a gente trocar para as olimpíadas temos o COI, e o comitê organizador local. Então, para que haja uma certa harmonia na questão do evento, para que o evento seja muito bem desenvolvido, é necessário também ter uma espécie de governança. E um dos legados mais importantes dentro da nossa linha de pesquisa, que o grupo de pesquisa tem como entendimento, é o legado do conhecimento. O legado do conhecimento tem a sua subdivisão entre tácito e explícito, especificamente o tácito está ligado ao saber fazer as coisas, a ter ação, como a gente conhece na parte da gestão do esporte. é, ah, eu sou muito operacional, sei fazer as coisas, a operação, né? O saber fazer as coisas. E o explícito, que é, inclusive, a proposta do nosso congresso, é de manter o conhecimento explícito, é colocar o conhecimento no papel, é deixá-lo de uma maneira muito bem documentada, muito bem escrita, tá? Então, são essas as vertentes aí que nós temos, referentes à teoria de da Costa e colaboradores sobre os possíveis legados de mega eventos. O objetivo do nosso trabalho, tá? O objetivo do trabalho é investigar e analisar quais foram os legados deixados pelo evento Copa do Mundo da FIFA 2014 Brasil, considerando somente o período de pós-evento, ou seja, a partir de dezembro de 2014 até o que nós temos aqui nos dias atuais. Como é que foi feita a análise, o método e a análise dos dados aí para a gente conseguir ter uma estratificação, conseguir fazer, ter uma visão e fazer essa, conquistar o nosso objetivo proposto, tá? O método e análise de dados se dividiu primeiro. A natureza do trabalho, né, ela é qualitativa e descritiva, tá? Nós nos apoiamos aí em duas técnicas de pesquisa diferentes, que são a pesquisa bibliográfica e a pesquisa documental. No caso da pesquisa bibliográfica, é recorrer a uma série de documentos bibliográficos convencionais, como teses, artigos, anais de congressos, dissertações de mestrado e toda a parte bibliográfica que nós já temos. E a documental são documentos, memorandos, talvez um relatório, talvez ofício, slides da apresentação de alguém, ou seja, são documentos, né, eles não são bibliografias convencionais, até fotos, entre outros. Para que nós fizemos análise foi feita de uma maneira qualitativa, considerando o período de pós-evento, e o referencial teórico foi à luz de da Costa e colaboradores do referencial que eu acabei de explicar, tá? E, com isso, os resultados de discussão, onde é que entram, né, nesse sentido, para que a gente consiga entender? Primeiro, os tipos de legados encontrados, né, que nós conseguimos encontrar com muita clareza. o legado da imagem do país, o legado do conhecimento e o legado do evento em si, né, ainda estão presentes aí e muito bem documentados em diversos trabalhos esses três tipos de legados. O que nós vimos aí nessa condição, nesse material? Primeiro, sobre a imagem do país, né, a imagem do Brasil. A capacidade do brasileiro de conseguir fazer, né, afinal, vivemos uma década de uma série de mega-eventos esportivos e, realmente, a Copa do Mundo foi um deles, tá? Recentemente, tivemos duas versões de edições da Copa América, não deixa de ser um mega-evento, embora tenha uma magnitude, digamos assim, um pouco reduzida quando a gente se compara com uma Copa. A superação do brasileiro referente às dificuldades, a estratégia política do governo Lula, na época, de colocar o Brasil como uma potência com a soft power, ou seja, com aquela força suave, não pelo poderio militar e sim pela sua capacidade, e isso ficou o destaque internacional do país como anfitrião de mega-eventos. E aí, do outro lado, também, para a nossa imagem, né, os atrasos na obra, nas obras, a corrupção, e aquela boa e velha imagem, ela não saiu ainda, né? Nós queremos escolas e hospitais padrão FIFA. Isso, realmente, ainda ficou e é um legado que nós estamos carregando. Na parte do legado do conhecimento, o que nós temos aí do legado do conhecimento, tá? Na parte do conhecimento tácito, nós vemos que muitas pessoas foram treinadas, foram recrutadas, foram utilizadas, muitos brasileiros, né? E eles dominam esse conhecimento de organizar, de tocar e de fazer as suas funções com o mega-evento esportivo. Um bom exemplo disso aí é o CEO que foi da Copa do Mundo, tocou a Copa América também, o Ricardo Tradi, né? É um conhecimento, gente, intransferível, imperceptível. É aquele conhecimento que só você domina, né? É o que nós falamos, ninguém conhece mais da sua tese, do seu artigo, da sua teoria do que você mesmo, né? Então, é um conhecimento que só você tem o domínio. A parte do conhecimento explícito, nós encontramos relatórios, documentos, manuais, artigos e uma série de trabalhos e todos eles falando também sobre legados e de maneiras tanto positivas quanto negativas. entretanto, a maior parte gera uma crítica muito grande referente ao legado, né? E o legado em geral da Copa do Mundo. Rômulo, cinco minutos, tá? Tudo bem. Referente ao legado e o legado tem uma marca muito negativa nesse sentido. E o legado do evento em si, tá? Eu separei umas charges que eu acho que refletem muito do que a gente tem ainda do evento no ar, né? É uma charge aqui de um torcedor brasileiro, né? Então, esse é o único legado da Copa do Mundo e aparece a figura de um político, né? Com dinheiro. Claro que não, meu eleitor. A segunda imagem também é uma outra charge que se reflete muito bem, Legado, eu não tô nem aí, eu vou pra cervejinha. E o de baixo aqui, agora eu entendi por que essa logomarca, né? Ou seja, era uma boca querendo comer ou atrair ou tirar o dinheiro do Brasil. Isso porque, gente, existe uma crítica grande, tá? Que o mega evento gera uma espécie de síndrome, né? Ele transforma o país como um hospedeiro, né? E no Brasil aconteceu muito isso. Teve altíssimo investimento, muito dinheiro, muita corrupção e o que ficou pro evento? Os estádios são discutíveis, as obras de infraestrutura não foram 100% entregues, né? O pessoal de Porto Alegre ainda tem obra pra entregar, o aeroporto foi entregue há dois anos atrás, se não me falo, a memória, né? O segundo bloco, ou seja, depois da Copa da Rússia, né? E assim sucessivamente. O VLT em Cuiabá não funcionou, né? Ou seja, muita coisa não foi entregue, a promessa não foi entregue, né? E a gente está falando só do físico, tá? E vamos para nossas considerações finais, né? O que a gente supõe e entende, né? A imagem do país possivelmente possa ter gerado aumento no turismo e novos negócios, tá? Tem muitos artigos aí na linha do turismo que defendem isso, inclusive, tá? Na parte do conhecimento, o conhecimento tácito, gente, é o mais perigoso, ele talvez possa cair em desuso. Nós temos pessoas hoje que não trabalham mais no futebol, não exercem a função, estão sendo recrutadas por outro país e o que eles aprenderam talvez possa cair completamente em desuso, né? O conhecimento explícito, ele se proliferou, né? Tanto que o legado, o mega evento é fruto de congressos, assim, tem muito, mas tem uma parte explícita do conhecimento, que são os manuais, os requerimentos, FIFA, de como operar, eles sumiram, esses documentos, até a matriz de responsabilidade sumiu. E o legado do evento em si, né? Nós temos sete anos após o evento, tem obra inacabada, não realizada, dinheiro que foi financiado, o governo gastou, não deu satisfação, e aí causa o que a gente chama de imobilidade urbana em resultado negativo ao legado, isso é claríssimo, né? Até os estádios, a gente ainda tem uma certa dúvida se eles têm virado, tem estádio aí que não tem pago o financiamento do BNDES, ou seja, cada estado que foi, cada cidade de sede aí teve o seu sofrimento, o seu pinhão, e a população acaba ficando desamparada. As implicações teóricas e práticas, os legados de mega eventos ainda são fruto de ampla discussão acadêmica, está longe de botar o assunto, entretanto, os legados apontados aqui podem servir como base para novas discussões e outros estudos, afinal, a gente consegue pontuar quais são os legados que nós encontramos no pós-evento, pode servir como uma referência, tendo em vista a limitação disposta pelo referencial teórico utilizado e o período temporal também. Aqui as nossas referências utilizadas, eu deixo aqui o meu contato, é um e-mail institucional da faixa e estou à disposição aqui para qualquer pergunta, qualquer questionamento, fico à disposição de vocês. Muitíssimo obrigado, quero mandar um super beijo à Cacilda, sempre gentil, lembrando de mim, me convidando aí para ajudar, participar do congresso, eu não podia deixar de te agradecer, e aí publicamente, né, Cacilda? Muitíssimo obrigado, estou à disposição de todos. aqui com 14 minutos eu encerro. Muito bem, Romulo, eu te agradeço pela pronta apresentação, né, por ter cravado esse tempo, e eu tenho, enquanto as pessoas, ó, já tem uma pergunta e eu gostaria de fazer a abertura e fazer uma pergunta quanto ao método, porque eu sou pesquisadora de políticas públicas e sei da dificuldade, né, nós escutamos aqui sobre a governança, da dificuldade de ter acesso, da transparência, né, e aí eu queria te fazer uma pergunta sobre o método, né, sobre essas fontes primárias, vocês enfrentaram dificuldades de acesso, em algum momento da sua fala, você disse que alguns dados até já sumiram, né, já, então eu queria que você falasse isso para a gente, porque tem, inclusive, né, pesquisadores, alunos, que podem prestarem atenção sobre esses dados, quem pesquisa com fontes primárias, e poderia, ah, alguém está dizendo que é a mesma pergunta, vou ver aqui, e você poderia falar isso para nós? Vamos lá. Primeiro, a diferença total está na técnica da pesquisa, né, se hoje fossemos optar por uma entrevista, a entrevista tem um risco, eles chamam de risco até temporal, ou seja, a pessoa responde aquilo que quer, da forma que quer, e ela até omite a informação por uma questão até ética, profissional, ela tem um certo receio. As minhas fontes primárias são 100% bibliográficas e documentos publicados, né, eu venho pesquisando ao longo de muito tempo, eu publiquei a minha tese em 2017, então eu tenho documentos de 2009 para cá, e a gente só vem agregando com aquilo que tem. É uma dificuldade, sim, porque muitos autores relatam que não conseguem acesso ao documento, que não conseguem, o que hoje o Rômulo tem de diferente que você talvez não encontre, né, por favor, não é que eu seja uma biblioteca ambulante, estou longe disso. Eu tenho todas as versões da matriz de responsabilidade, os XS e os PDFs, hoje se você entrar no site da Secretaria Especial do Esporte, sumiu, eu tenho as garantias da Copa em versão em inglês e português, e vocês me desculpem, o país se compromete muito, ele literalmente se vende no que está escrito na garantia. Eu coloco até alguns trechos na minha tese e aqueles que quiserem compartilhar, eu compartilho, né, do que eu tenho, é uma dificuldade grande, né. A segunda etapa ainda sobre o método, professora, é analisar isso tudo, eu não fiz uma revisão sistemática, eu fiz uma análise qualitativa, se fosse uma revisão sistemática, eu ia dizer que encontrei X artigos na base do XPTO, assim, assim, assado, o reflexo era todo. Por que isso? Quem faz uma revisão sistemática normalmente, até a literatura explica, né, digamos, é um pesquisador que não tem tanto domínio sobre o assunto, não tem tanta reflexão, ele quer entender um pouco mais do cenário. E, hoje, enfim, Cacilda, não que a gente seja muito antigo, né, por favor, nós estamos em um tempo que a revisão bibliográfica e os, como é que eu vou dizer, os apontamentos do autor eram fundamentais. Hoje, isso só sustenta para pessoas do nível, por exemplo, da Flávia, do Ari Roco, do Lamartine, que são consagrados na área. Nós aqui ainda temos que comer muito arroz com feijão. Então, no Congresso, eu fiz essa ousadia de colocar as minhas questões aí, as minhas questões referentes ao ponto de vista qualitativo. Talvez alguém com essa mesma base dado faça perguntas e considerações completamente diferentes, que é natural, né, é a limitação humana da pesquisa. No chat, você quer fazer a pergunta? É Mardel? Mardel ou Mardel? Vamos de Mardel, né? Ele faz, né? Boa tarde, Romulo, tudo bem? Com a dificuldade, com a dificuldade de obter artigos sobre gestão de estados, posso enviar um e-mail para você, para você trocar figurinha? E aí ele fala, a pergunta da Liege é exatamente a minha, né? Ele, no caso, está dizendo de localizar esses artigos. Então, olha bem, o Romulo já disponibilizou o e-mail aí, para que você possa entrar em contato e entendendo a fala dele, ele vai poder trocar sim as figurinhas e trocar os artigos, não é isso? É, eu vou fazer até uma propaganda aqui, de amigo a gente fala bem e faz propaganda. A Cacilda tem uma tese muito boa sobre instalações esportivas, tem um overview, tem uma revisão de literatura muito completa, tá? Quem quiser procurar a tese aí da professora Cacilda Amaral é uma referência muito boa. Tem o livro do professor Cárdia, mas ele trata mais do marketing, tem um capítulo pobre de gestão, não é um capítulo assim ideal, e de cabeça tem um livro sobre gestão de eventos esportivos, se eu não me engano, organizado pelo Michel e o Maurício Matar, que também é muito bom, mas depois eu mando os artigos, tem muita literatura em inglês, no Brasil a gente ainda tem que produzir alguma coisa com maior volúpia nesse sentido. É isso. Gente, alguém já agradeceu, eu vou só, depois a gente acerta, tá, Romulo, aquilo que a gente combinou de você fazer a propaganda. É só parabenizar também pela apresentação, acho que, pelo menos pra mim, algo seminal, né, no seu trabalho, acho que é importante refletirmos sobre o legado, talvez a gente passou por um tempo que a gente inchou muito o que a gente espera de legado dos mega eventos, e dos eventos esportivos. Talvez a gente esteva passando por uma reflexão, ontem, o próprio Andrew falou um pouco, de pensar esses mega eventos menos, menos, vamos fazer um detalhe. Menos mega, menos mega, né? Exato, eu acho que isso se reflete nos legados também, né? Porque, às vezes, Londres teve a situação de, e várias outras séries, de achar que os Jogos Olímpicos, toda a população ia aumentar a participação esportiva, de atividade física, e aí, quando a gente vai para a realidade e pesquisa sobre o legado, a gente vê que não é tão assim, né? Então, eu acho que é isso que o rumo traz desse seminal, a gente refletir sobre os legados, acho que está na hora, né? Cacilda, se você me permite, eu ainda vou fazer uma outra consideração, você está falando sem querer tirar o tempo do próximo colega, nós não encontramos mais legados, de acordo com a teoria do Lamartine, cadê o legado da governança? Onde você vê Estado, Prefeitura, Município, lidando com o mesmo evento, com dois órgãos privados, sumiu, você não vê mais esse legado, eu não encontrei esse legado, e olha que eu procurei bastante, tá? Então, cadê isso? Cadê a candidatura? O BID ninguém acha, se alguém tiver o BID eu aceito, tá? Por favor, porque eu gostaria, eu não consegui o BID, eu não consegui o BID da Copa do Mundo, gente. Aí a FIFA agora tá com uma política diferente, que ela deixa todos os BIDs online pra você baixar, mas das outras candidaturas da Rússia pra frente, não tem. Como é que é isso? Enfim, é a nossa dificuldade encontrar a fonte, né? E às vezes, até aceitar a verdade, né? Até aceitar a suposta verdade que tá sendo apresentada. Vocês me desculpem, eu não consigo crer que uma matriz de responsabilidade, onde alguém diz pra mim que a Arena Corinthians custou R$ 1,2 bilhão e ela não me abre o custo com nada, ela só descustou isso. É como se eu dissesse perdão pra gente, meu telefone custa R$ 25 mil, acabou, descustou isso. Eu, teoricamente, paguei isso. Não dá, desculpem, não dá, não dá pra aceitar. São muitos pontos, né? E quem trabalha com números, ontem foi à mesa, né, de financiamento, a gente fica pensando e repensando. Obrigada, Romulo, pela participação, pelos comentários, professora Cacilda, e pelo adiantar da hora, eu vou pedir licença pra que a gente dê voz novamente a Webio Viana Menezes Neto, e ele vai fazer, ele vai apresentar o quinto trabalho da tarde de hoje, com o tema gestão do esporte universitário, o caso da Universidade Federal de Viçosa. Se você quiser fazer a sua apresentação, a gente colocar a sua apresentação, a gente começa a contar o tempo. Estão me ouvindo? Está perfeito? Passa, passa aí pra gente ver se... Ok, perfeito, fica à vontade. Bom, gente, novamente, agradeço a oportunidade, vou permanecer no âmbito da gestão pública, aqui na Universidade Federal de Viçosa, os cursos de administração, a gente, o mestrado e o doutorado, né, são na área de gestão pública, e eu, como quisa social, esporte, eu permaneço nessa área, que é uma área tão complexa pra se estudar, então, eu primeiro falei sobre os municípios, aqui eu vou falar no caso da Universidade Federal de Viçosa, da qual faço parte, sou servidor, e também estudante em doutorado de administração. Então, a gestão do esporte universitário, no caso da Universidade Federal de Viçosa, esse trabalho é de minha autoria, com orientação do professor Carlos Eduardo Arteaga Paula, do Departamento de Direito. Então, na introdução, eu faço uma breve contextualização, assim como eu fiz no outro artigo, né, sobre o esporte, no início, claro, com autores diferentes, para a temática também, que é diferente, cito a questão do esporte como fenômeno sociocultural, nesse caso, eu dou o foco maior à Lei Pelé, trago a diferenciação das conceituações, né, de manifestações esportivas, esportes, atendimento, participação e educacional, que é o objeto principal de trabalho aqui, desse artigo, falo sobre as questões relacionadas ao esporte universitário, como se deu, como se, como foi, evoluiu, né, a gestão do esporte universitário, e como o executivo, ele trata de formas diferentes, ao longo do tempo, então, a gente vê uma diferenciação, o desenvolvimento do esporte, ao mesmo tempo, a gente vê uma retração com outro governo, e assim, foi a história quase inteira do esporte universitário, quase toda, desde o início. Então, eu falo sobre a questão do esporte universitário do Brasil, sobre a dificuldade de financiamento e a forma como não é homogêneo o tratamento da gestão, né, do esporte entre as universidades, nós temos universidades que possuem mais poderio, mais aparato financeiro para poder desenvolver, e isso reflete também na, em questões, por exemplo, de rendimento, né, no desenvolvimento do esporte de rendimento nas competições, e aí eu faço uma comparação, uma breve comparação com o esporte universitário de Portugal, que ele tem uma similaridade com a Universidade do Brasil, por ser também uma universidade, possuir também em Portugal universidades públicas, mas com uma diferença que a universidade, ela atua como uma prestação de serviço para a comunidade acadêmica, então o esporte universitário, ele aparece também como um negócio lá. É mais fácil discutir questões relacionadas a marketing, a financiamento, a desenvolvimento do esporte de rendimento e de participação no contexto de Portugal, contrapondo, né, ao caso do Brasil, a forma como é feita no Brasil. Então, eu falo depois sobre o esporte universitário, o esporte da Universidade Federal de Viçosa, e nesse início eu não vou falar sobre a estrutura do esporte, tem uma parte do referencial que eu faço isso, então aqui eu vou colocar somente as modalidades que eu consegui retirar do site da LUV, que é a associação atlética que leva o nome da universidade para as competições esportivas, né, então o masculino de futebol de campo somente, para os naipes masculino e feminino temos o atletismo, o basquete, futsal, handball, judô, karatê, natação, peteca, taekwondo, voleibol e xadrez, e para servidores técnicos da universidade temos a ginástica laboral, o programa segundo tempo para atendimento das crianças, governo federal e o PELC, que é o programa de esporte lazer na cidade. Então, qual seria o problema de pesquisa, né, a percepção dos praticantes esportivos sobre a gestão do esporte universitário da Universidade Federal de Viçosa em seu campo sede, como que é, né, essa percepção dos praticantes? Então, o objetivo é analisar a percepção desses praticantes de atividades esportivas, então, nesse contexto, eu falo todos os praticantes mesmo, servidores técnicos limitativos, servidores docentes e estudantes, sobre a gestão do esporte na Universidade Federal de Viçosa, à luz do contexto histórico do desenvolvimento, né, do esporte na UFV, do processo de gestão dos atores públicos, lembrando que é na percepção dos praticantes, né, dos financiamentos que possuem e das atividades competitivas, recreativas e educacionais. A pesquisa, ela se justifica por ser um produto técnico-científico para políticas de desenvolvimento da gestão universitária, mais relacionadas ao esporte universitário, né, as questões relacionadas à dificuldade financeira, à necessidade de financiamento para a manutenção dessas atividades e também as dificuldades gerenciais, assim como a professora falou no início da outra apresentação, né, sobre a necessidade de capacitação e de profissionais da área e isso é uma dificuldade encontrada no esporte universitário. A divergência entre praticantes esportivos e gestores do esporte universitário, no início do trabalho eu quis entrevistar os gestores, mas em virtude da pandemia eu tive uma dificuldade nesse sentido, então eu avaliei somente os relatórios de gestão publicados pela universidade. O interesse também por ser uma universidade pública, né, e a UFV que é a instituição de participação minha que sou servidor. Na revisão de literatura eu dividi em alguns tópicos, a primeira parte ela fala sobre os conceitos de gestão pública universitária envolvendo inovação, práticas decisórias e poder, planejamento estratégico e plano de desenvolvimento institucional e por fim se desenvolve também sobre o esporte universitário do Brasil trazendo luz do conteúdo da gestão do esporte universitário, o perfil dos gestores esportivos, o financiamento federal para a temática esportiva e os demais tipos de esporte universitário presentes na UFV. A primeira parte de gestão pública eu trago alguns conceitos, né, discutidos na administração científica de Frederick Taylor, as questões relacionadas ao que era feito na ciência, né, trazer para a prática, para melhor desempenho das atividades de gestão, a questão de gerir recursos que são escassos, passo também, per passo pela gestão pública, necessidade da sociedade para políticas públicas, a criação de políticas e o bem comum, então a gestão pública ela tem esse diferencial, né, de fazer para a sociedade o contexto universitário, a questão da burocracia, né, o sistema racional, a hierarquia dentro da instituição, uma padronização de processos, o poder e o controle, eu falo sobre isso e no caso da Universidade Federal de Viçosa, eu cito a questão colegiada, né, que é a participação para a tomada de decisão em assuntos relacionados à gestão também. Então, as universidades, elas são sistemas sociais complexos, com vários grupos de interações entre si e por isso, eu cito a questão da gestão estratégica e ele segue esse seguinte formato, né, do planejamento estratégico, a UFV, as instituições públicas, federais, universidades, geralmente, elas colocam o plano de desenvolvimento institucional como sendo um planejamento estratégico, né, passando pela organização, a coordenação e a direção dessa estratégia e, por fim, o controle e esse controle, na verdade, esse trabalho trata como a percepção dos praticantes esportivos. Aqui eu trago o planejamento, a revisão, né, do plano estratégico de 2020-2023. Não é o último publicado, mas foi o que eu utilizei no trabalho na época. Então, o planejamento estratégico, ele deve ser entendido como um meio dentro da gestão estratégica para atingir os resultados esperados pela instituição. Por isso, o PDI. Na visão universitária, o PDI, né, está integrado ao plano de desenvolvimento institucional, o planejamento estratégico está integrado ao PDI. Nesse outro tópico sobre o PDI, é importante destacar as vantagens que têm esses relatórios constantemente publicados, né. Ele aparece como um instrumento avaliador e também de planejamento. Então, a gente consegue ver a partir do PDI aquilo que se cumpriu anti-planejado. E como desvantagens, é uma confecção restrita a determinados grupos, por isso a questão da hierarquização que eu trouxe antes, no 4.1, e uma abordagem muito superficial restrita a porcentagens. E aí, a gente sente uma necessidade de exemplificação melhor sobre aquilo que está sendo desenvolvido na instituição. Então, eu falo também sobre o delineamento, né, da história, um recorte sobre a história do esporte universitário desde 1916. Então, passa pela criação da CBDU, a Constituição Federal de 88, teve a Lei Zico, depois a Lei Pelé, a criação do Ministério e, por fim, a instinção do Ministério do Esporte. Aqui eu coloco também a questão da gestão do esporte universitário, a forma de estrutura, como ela funciona, né, tem a CBDU, as federações, instituições de ensino superior, as associações atléticas que trabalham essa gestão do esporte em conjunto com as diretorias, secretarias e coordenações. O perfil dos gestores universitários, a ampla maioria do trabalho de Zanata é com formação em educação física, no caso aqui da Universidade Federal de Viçosa, responsável pela pró-reitoria de assuntos comunitários, é uma nutricionista, mas temos a divisão do esporte lazer sobre a direção de um professor de educação física. Instituição gestora... Oi? Cinco minutos. Tá, Joia. Os gestores públicos, os alunos que são das associações atléticas, a deficiência desses gestores, né, no Brasil. Aqui na parte do esporte universitário de recriação, eu cito a lei, tem a lei Zico, falo sobre a lei Pelé, e aqui o organograma da universidade sobre o esporte universitário. Então, tem o conselho universitário, o CEP, que é o conselho de ensino e pesquisa, a reitoria, a pró-reitoria de assuntos comunitários, e a DLZ, aqui, ó, como parte dessa pró-reitoria. Eu acho... Não, é isso mesmo. E na revisão de literatura, por fim, eu cito sobre a teoria institucional, né, de Madi e Paulo, e de Madi e Paulo, é o que ele fala, que as universidades que têm incertezas na tomada de decisão, elas acabam por serem homogêneas, e não encontrando problemas específicos a partir de um ambiente cultural, né, específico da localidade. Então, eu utilizo a teoria institucional para exemplificar nos resultados. A metodologia, a pesquisa, ela é do tipo quantiqualitativa, mas a parte quanta é somente para médias, variância e desvio padrão, e ela é descritiva. O objeto de estudo é o FV, foram dados primários, são os questionários, e os secundários, né, o PDI, seio e portada transparência. A análise quantitativa, eu somente faço essa estatística descritiva, né, percentual, e a qualitativa, eu faço uma análise de conteúdo, e utilizo o software Iramutec para poder me auxiliar nessa análise. O número de respondentes são 82, estudantes 81, técnico administrativo, diretores de associações atléticas foram 33, praticantes esportivos 72, idade média 23 estudantes, sexo 41 homens e 41 mulheres. Uma pesquisa bem equitativa, bem equiparada. Então, primeiro, eu vou falar sobre perfil de gestores, atividades gerenciais, atividades projetos, e a viabilidade de espaço físico. Por fim, eu faço uma análise do SWOT. Então, sobre a gestão, nas AAs, né, 52,42%, eles não participam de nenhum curso, nada relacionado à gestão de esporte, e a maioria são da, a maioria dos alunos são do curso de administração. Eu não consigo identificar, eu entrei em todas as comissões de associações atléticas, eu não consigo identificar por que os alunos da administração foram aqueles que mais responderam o questionário. Então, Palma, né, afirma que as instituições de ensino superior, né, os altos cargos da gestão esporte nas associações atléticas estão ligados a questões de estratégia, mas os responsáveis ainda não possuem vivência necessária para a tomada de decisão, mesmo porque são estudantes ainda, né. Então, os cargos de direção, ele perpassa para o diretor de marketing, diretor de presidente, assessor de esporte, diretor financeiro, eles têm algumas experiências de gestão, mas ainda carecem de experiência, né, na área. As atividades gerenciais, foi possível perceber que a UFV, ela busca a questão do planejamento, né, para meios de captação de recursos, e essa atividade, ela é considerada como um start estratégico, né, pois assim como autores, né, o Stareprávio e o Malaguti, eles já identificaram sobre a restrição orçamentária que vive o esporte universitário, então a UFV, ela tem tentado contornar esses problemas de financiamento. Sobre projetos esportivos, atividades, projetos esportivos que estão na UFV, já citei alguns, mas eu consegui identificar, né, o VEL, que é o Viçosa Esporte Lazeiro, que eu não citei, a Copa Luv, que é uma competição que a própria Luv, ela faz na universidade, o Pelu, o Minas Olímpico, o Bedminto de Viçosa, o PELC, o Programa Segundo Tempo. Então, 70,8% não participaram desses projetos, apenas 29,2% dos respondentes que participaram. Isso eu já falei. A maior parte das atividades praticadas são o futebol, essa outra, a maior parte foi futsal, não estava no questionário, e natação. Sobre a viabilidade do espaço físico, então, a maioria dos estudantes, eles perceberam que a UFV, ela dispõe de um bom espaço físico para poder atendê-los, mas, o problema das aulas, a incompatibilidade de horário e o controle desses espaços pelo Departamento de Educação Física, então, eles não conseguem acessar, utilizar esse espaço no momento que eles necessitam, mas a UFV dispõe de bons espaços físicos de acordo com os estudantes. Aqui, eu faço uma análise a partir da árvore de similitude que o software da Mutec me deu, e aqui mostra que os estudantes, eles desejam, eles precisam de mais incentivo, eles acreditam que existe uma falta de apoio, qualidade, uma estrutura, e isso tudo com o esporte como centro, o esporte universitário. aqui é a matriz SWOT, com as forças, as fraquezas, as ameaças e as oportunidades, então, como forças às competições internas, as associações atléticas, o fornecimento de gestão empreendedora pela universidade, as fraquezas, o espaço físico pelos estudantes, a formação e gestão esportiva, transparência e distribuição orçamentária, os conselhos, gestores e representação de SENTE não repassam as informações para os estudantes, como ameaça o financiamento público, competições universitárias e as políticas públicas esportivas, oportunidade também em financiamento público, a crise econômica e a política. É, eu vou pedir para você ir já finalizando, tá? Estou acabando, professora, está no finalzinho já. Então, a percepção de forma geral dos estudantes com relação aos conselhos de gestores e a representação de SENTE é que isso não é feito da forma adequada e os meninos, eles não conseguem ter todo o acesso às informações que a alta cúpula da universidade toma de decisão com relação ao esporte. Mas, ao mesmo tempo, 98,6% eles não acessam os dados da UFV. Então, eles exigem uma maior participação, mas também os dados que são disponibilizados por transparência e eles não acessam. 59 não participa da votação de representantes de SENTE, 72 não tem nem conhecimento sobre o PDI. Nessa parte aqui, eu falo que os gestores, a maioria dos alunos responderam, né, que os gestores devem conhecer a demanda da comunidade em relação ao esporte universitário, mas a comunidade deve participar das discussões, acerca do desenvolvimento do esporte universitário. A maioria dos respondentes, eles responderam nesse sentido, que eles gostariam de participar da tomada de decisão. E Barbosa, ele corrobora com essa importância da participação, né? Na UFV tem o DCE, a Associação dos Pós-Graduandos, o Conselho Estudantil. E, por fim, na UFV é possível ver as manifestações esportivas, a maioria dos respondentes são da administração, o recurso financeiro. E, por fim, Perdão, eu não consegui ver a sua finalização Quando a internet cai Quer que eu repita, professora? Eu também passei do tempo, mas no final Foi possível perceber com o meu trabalho Que a UFV dispõe das manifestações esportivas Com relação ao rendimento, ao esporte educacional Principalmente através do PEC e atividades recreativas Isso foi possível ver também com a resposta do servidor Questões relacionadas à ginástica laboral Existem presenças de atividades gerenciais na UFV A universidade fornece cursos Para os membros participantes das associações atléticas Eles acreditam que o espaço físico da UFV é bom Mas não é a todo momento que eles conseguem utilizar desse espaço O recurso financeiro para a área de esportes Ainda é pequeno no esporte universitário Os alunos desconhecem sobre o planejamento estratégico da universidade E eles preferem uma gestão compartilhada Mas ao mesmo tempo não buscam as informações disponibilizadas Nas transparências da instituição Como continuação do estudo Eu pretendo entrevistar gestores públicos Os gestores da alta cúpula da universidade Para discutir sobre alocações de recursos e orçamentos Sobre o esporte universitário E também avaliar os indicadores de desempenho No âmbito do esporte universitário Principalmente na UFV Seria isso Muito bem, agradeço Por me repetir para a minha conclusão Do seu trabalho Eu gostaria de abrir para perguntas Algum participante Gostaria de fazer alguma sugestão Alguma pergunta Eu fiquei pensando umas coisas Cacilda Quer falar para nós, Cacilda? Eu achei tão pequeno O número de respondentes aí E pensando que a universidade É uma universidade tão grande Talvez O período de coleta foi quando mesmo? Foi Janeiro, fevereiro e março Foram três meses Mas assim, pandemia Os alunos assistindo aula de forma remota Remota Eu primeiro mandei e-mail Para todos os alunos E eu precisava terminar Porque esse foi um trabalho de dissertação O primeiro eu mandei e-mail Para alunos e técnicos Aí eu obtive as respostas Depois eu tive que entrar em contato Com os membros das associações Os diretores Para eu entrar no grupo de WhatsApp De todas as associações atléticas Eu mandava o questionário lá Então eu não consegui realmente Aumentar a minha amostra Pela impossibilidade da pandemia Porque estava num momento de maior crise no país E eu acredito que se eu estivesse parando Os meninos na reta Ou marcando para distribuir questionário Seria muito mais Mais fácil de conseguir essas respostas Infelizmente eu dependi da Por isso que eu coloquei Não dá para saber a motivação Eu acredito que os da administração É porque eu sou atleta Da atlética da monetária da FV E quando eu mandei Todo mundo respondia Mas nas outras Às vezes não deram muito Importância assim Para o meu pesquisa É até ia comentar isso Porque muitas atléticas Até teve em alguns casos Aqui na universidade Por exemplo Que se dissolveram durante a pandemia Acabou que alunos se formaram Que eram presidentes E aí não ficou ninguém na atlética Agora vai precisar Voltando para o presencial Formar atlética de novo Então a pandemia acabou diluindo aí E Cacilda Deixa eu fazer uma perguntinha Aqui para o Ébio Sobre a extensão universitária Porque você acabou apresentando Outros programas Mas de extensão universitária No próprio curso de educação física Você listou algum Se você listou algum Daqueles que você fez análise Que eu não consegui identificar Como extensão Você pode dizer para nós Porque aí seria um outro lado A pandemia A utilização Desses projetos de extensão No curso de educação física Você listou algum lá? Listei Tem o programa de esporte lazer Nas cidades Que é o PELC Aí esse PELC A UFV Ela fornece os gestores Que são os estudantes Da educação física Para poder gerir esse programa E aí esse programa Ele tem o atendimento A crianças Em vulnerabilidade socioeconômica Pessoas com deficiência E idosos também E algumas cidades da região aqui Que fazem essa parceria Com a universidade Para poder Esses gestores irem Em loco E atender essa comunidade lá Inclusive tem um trabalho Da UFV Que é o trabalho Da Larissa Haddad E da professora Sueli Do departamento de administração Foi um trabalho Premiado No ministério do esporte Ela teve até a bolsa Do ministério na época Para avaliar os gestores Do PELC Então tem sim Esse trabalho de extensão O programa segundo tempo Ele está mais fraco Mas está voltando agora Eu cheguei a encontrar Um relatório dele No SEI Um relatório público Sobre o programa segundo tempo Tem o Vissosa Esporte Lazer Que é uma escolinha De base de formação Que tem professores também Do departamento de educação física Como gestores Desse projeto Eu estou lembrando aqui Por enquanto São esses Teve Inclusive Que o professor Romulo Estava falando Sobre as questões estruturais E o legado A Universidade Federal de Vissosa Também sentiu Sobre Esse legado Mas na verdade Foi mais relacionado Às Olimpíadas Porque a UFV Ela foi um polo Do levantamento de peso E aí Naquela época Teve compra de material Desenvolvimento Das instalações esportivas Inclusive Atletas Da Vissosa Também Que foram Para poder Se desenvolver Nessa modalidade Acho que Vissosa Tem três ou quatro Atletas profissionais Na modalidade E aí depois Se dissolveu também Não Foi difícil continuar A piscina profissional De natação Também Não está conseguindo utilizar Então a pandemia Também Ajudou muito Nisso É Mas não tira o mérito Do seu trabalho E da sua apresentação Do seu esforço Até aqui De identificar Possíveis Futuros projetos E trabalhos E aí Eu vou Só Voltar aqui Pensa Nos projetos De extensão Do curso De educação física Que talvez lá Você consiga Aumentar O seu O seu número A sua De pesquisa Do seu N Talvez você consiga Ali um número Maior Para poder Ter outros dados Fiquei bem incomodada Com essa situação Vou te agradecer E vou chamar Pois não Se me permite Não Só para falar Que isso foi Uma instrução Do membro Que participou Da minha banca De defesa O professor Paulo Lobato Aqui da UFV E ele também Falou Que eu conseguiria Os respondentes Nos projetos De extensão Da educação física A mesma coisa Que você fala Mas na época Por mensagem Não dava Agora para a publicação Do artigo A gente pensa nisso Porque você falou Em programas federais Você falou Num estadual E aí eu estou pensando No local Já que você está falando Da própria UFV Eu acho que é muito importante Dar voz A esses praticantes Já que você estava Trabalhando com a percepção Dos praticantes E como você pegou Classes diferentes Eu acho que seria Importante voltar lá Fazer o mapeamento De quais são os projetos E pensar a partir deles Te agradeço Eu vou precisar Interromper o nosso diálogo Aqui para seguir Para a última apresentação Sexta apresentação Da tarde Do Diego de Oliveira O Diego está conosco Oi, boa tarde Todas e todas Tudo bem Justo no ângulo aqui Fica à vontade Obrigado Diego, você gostaria De fazer o teste aí Por favor Quando você tiver Dez minutos Da sua apresentação Eu vou abrir Meu microfone E vou te avisar Tá bom? Tá ok Então o Diego de Oliveira Vem fazer uma apresentação É APIA? Isso Ah, ok Então o ensino do Taekwondo Na política de atendimento De educação É APIA Um olhar para a infância Na prefeitura De Belo Horizonte Então vamos nós Para navegar Por mais um trabalho Mineiro Fica à vontade Tá, Diego? Por favor Tá ok De educação Da política É relacionado A atividades esportivas E em tempo integral Onde que estão inseridos Os programas esportivos Então ela começa Na década de 90 A ter uma discussão Na rede Através da escola plural Mas só na década de 2000 Que é a implementação Do programa escola integrada E em 2020 É implementado O atendimento integral APIA E no caso É Com início com APIA Um olhar para a infância Que visava Até aquele momento As crianças de 4 Até 8 anos de idade É E o ensino do esporte Nessa política pública De educação em tempo integral Ela é sempre balizada E aí trazendo o Manuel Tubino Dentro da perspectiva Do esporte educacional Bom Ainda contextualizando A política APIA Que foi introduzida No ano passado Ela vem mesmo Daquela estrada Em Roma Da antiga via APIA Porque ela traz Uma conotação De uma longa estrada Sem interrupções Que foi perceptível Na nossa rede Que quando Essa criança Vinha da escola De educação infantil E migrava Para uma outra Estrutura escolar Ela tinha Uma ruptura E ali não só Dos colegas Dos profissionais Mas também Do espaço e do meio E isso houve Um déficit na aprendizagem E com essa proposta É trazer Essa interrupção Pegando as outras escolas Do ensino fundamental E trazer ali dentro As crianças Da educação infantil Para que ela Vivencie toda a sua infância Dos 4 até 8 anos Naquela época Hoje expandido De 0 a 8 Dentro do mesmo espaço Dentro de uma mesma Metodologia de trabalho Dentro de uma mesma Equipe de profissionais Para que não haja Ruptura E aconteça Transições harmoniosas Então o objetivo Dessa política É essa E dentro disso Ainda trazer um olhar Mais integral Do sujeito Então Trazendo também Atividades de tempo integral Porque na nossa rede A gente tinha uma lacuna Que a criança De 0 a 3 anos Ela tinha um atendimento Integral Garantido E depois Só dos 6 anos Quando ela chegava No ensino fundamental Então aquela criança De 4 e 5 Ela ficava ali Nesse vácuo Onde que ela não tinha Um atendimento Em tempo integral Então o objetivo Também era trazer Esse atendimento De tempo integral Para essa faixa etária Que ficava ali fora Então as atividades Que ocorrem São atividades Culturais Educacionais E de esportes As atividades De esportes No atendimento Do APIA Eles são voltados Para as artes marciais Ou seja As lutas E aí eu vou falar Um pouquinho Dessa questão Como gerir As lutas Dentro da educação Essa política De esporte Dentro da educação E vou trazer Para vocês Como relata Experiência Processos Para a gente discutir E aí conciliar Também talvez Com um pouco Da teoria Que foi discutida Anteriormente Pelos colegas A concepção de lutas Como eu falei Também dentro Do esporte educacional Ela percebe A criança ali Como um sujeito Sócio histórico Que produz o movimento E ali a técnica E o fundamento Daquela técnica Na arte marcial Ela fica A segundo plano A priori Ali dentro Do universo infantil A cultura corporal De movimento E as expressões Corporais De cada criança Tendo essa Evidência Dentro do ensino Das lutas Principalmente Através Da ludicidade Então A primeira etapa Era fazer uma análise Da demanda E a logística Por exemplo Nós vamos implantar Um arte marcial Dentro das escolas Dentro da educação infantil Do tempo integral Então primeiro É preciso analisar Quantos estudantes Que estão aderindo A esse programa A essa política De atendimento Quantas escolas Equipamentos Espaços E assim A gente conseguir Elencar Um possível Custo Para o investimento Então Após isso Nós temos O processo De contratação E licitação Que está relacionado A materialidade Para se tratar De uma instituição Pública E o processo De contratação Ele se deu Através Da lei 13.019 Que fomenta A parceriação Entre instituições Públicas E o terceiro setor No caso As OSCs Também Uma preocupação Muito forte Com os processos Formativos Para esses profissionais Que chegam Para trabalhar Com lutas Nas escolas Eles precisam entender Qual é a criança Que ele vai lidar Qual tipo De metodologia De trabalho Que eu vou utilizar Com aquela criança Então ele passa O processo formativo E é contínuo A gente tem o inicial E a gente tem Tido aí O formativo E contínuo Então implementação Das atividades Após todo o processo Realizado E o monitoramento E avaliação De cada ação Dos estudantes Através de avaliações Realizadas pelos próprios Profissionais A avaliação Dos profissionais Pela Política de parcerização E aí Parte dessa Dessa avaliação É feita Da prefeitura E parte É da OSC No caso As federações esportivas Do qual A professora Namuete Que estaria Comigo Aqui É a profissional Que está Na ponta E avaliação Com as famílias E escolas Através do nosso Plano de trabalho Realizado junto A instituições parceiras Que tem os indicadores Que eles têm Que apresentar Isso ao final De cada ano Na renovação Ou não Do contrato De parcerização No final Como eu falei Apresentação Do relatório Do objeto de execução E assim Se for conveniente Para todos Uma renovação Bom Então Como eu falei É dentro Da parceria 3019 Eu vou acelerar Por causa do tempo Aqui Eu já vi Que encurtaram Meu tempo Também Foi feita Então a publicação Uma portaria Esmédica Da Secretaria Municipal De educação O credenciamento E nós tivemos No primeiro momento Seis federações Interessadas Sendo das seis Cinco Apresentavam as documentações E características técnicas Para poderem ser Parcerizadas Naquele primeiro momento Só a federação De taekwondo Que é do qual Por exemplo Trabalho hoje Foi parcerizada Há tempo Então foi realizada Um momento formativo No início E iniciamos a atividade Com duas escolas E dois profissionais De taekwondo Um projeto piloto Ainda no presencial Então Atendemos Essas duas escolas Em março Houve uma ampliação De mais Um quantitativo De escolas Que entrou mais oito E Logo que implementamos Essas novas escolas Veio o advento Do coronavírus E Com uma resolução Do dia 27 de março Perdão Dia 17 De que as aulas Estariam suspensas Então Abril e setembro Ali começou o desafio Porque a gente não tinha Uma perspectiva de retorno Era tudo muito incerto E novo Então No período de abril e setembro Nesse processo De aguardar Foram Foram realizadas As formações Por meio virtuais Aproveitando esse espaço Fizemos um diagnóstico Da rede Ou seja Quais estudantes Que teriam Ali acessibilidade Internet Equipamentos E enviamos Assim Percebemos Que a principal ferramenta Que poderia ser utilizada Era o WhatsApp Das famílias E os profissionais Então nós realizamos Envio de vídeos Imagens Para fortalecimento Do vínculo A partir de outubro Quando foi Perceptível Que essa pandemia Ela não teria um fim Ainda em 2020 E 2021 Foi então Que encontramos Com os 12 profissionais E decidimos Criar então Quatro sequências didáticas Para que de forma Fosse disponibilizado Dentro do diagnóstico Que nós fizemos Buscando ali Democratizar o acesso A essas atividades Pois sabíamos Por exemplo Que o MIT Não era viável Para todas as crianças Que o material impresso Ainda estava restrito Devido O vetor viral Que ainda era uma dúvida Sobre o tipo de material A levar para a casa Dessas crianças Então nós disponibilizamos Essas quatro produções Podendo ser vídeos Imagens E caso fosse permitido O impresso A fim de democratizar E chegar ao máximo De pessoas possíveis Então no março desse ano Nós socializamos Disponibilizamos conteúdos Principalmente pelos profissionais Das escolas Que alguns realizaram As atividades Com as crianças De forma virtual E outros disponibilizaram O material seja impresso Ou pelos grupos do WhatsApp Com as famílias As videoaulas também Diego, cinco minutos Tá ok, obrigado Então dentro da sequência didática Nós organizamos Elas todas Balizadas pelas proposições Curriculares da educação infantil Que é o currículo Que existe hoje na rede E também o currículo De Taekwondo Da própria federação Então foi uma construção coletiva A ideia era A gente tematizar As quatro sequências didáticas Dentro das demandas Que identificamos Nas escolas E com as crianças E vou falar um pouquinho Dela rapidamente E o objetivo era Como eu disse Democratizar o acesso Fazer com que chegassem As atividades Por diversos meios e formas Nas casas de estudantes Então dentro da estrutura Dessa sequência Havia para cada sequência didática Quatro aulas Sequenciais óbvias E que apresentavam A seguinte estrutura Fundamentos básicos Do Taekwondo As formas e manipulações Dentro da modalidade Atividades lúdicas E atividades teóricas E de avaliação Para cada sequência Eu trouxe um vídeozinho rapidinho Da professora Ana Moet Trazendo uma das atividades teóricas Que era o conceito de Ela é bem curtinha Sobre o primeiro princípio Do Taekwondo Sobre a cortesia A gente preparou Uma pequena historinha Para poder ilustrar O que é ser cortês Tá bom? Dentro do tempo aqui Depois eu disponibilizo Para quem tiver interesse Aí foi só uma demonstração De uma das partes De atividades Que estão nessa sequência didática Então a primeira sequência A gente trazendo a temática Do corpo na infância A segunda Sobre a temática Do meio ambiente E fazendo uma correlação Com os ODS também E a terceira O Taekwondo e a diversidade E aí a gente trazendo As questões Deficiência E ético-incorraciais E quarto O Taekwondo E as tecnologias De formação E comunicação Dentro da infância Trazendo muito A conectividade Perdão A robótica desplugada Tirando essa galera Um pouquinho Das telas Nesse sentido Trazendo um pouco Da introdução Da questão Da programação Os desafios Foram os tempos De contrato Que o tempo Ser um ano E você fazer Todo o processo De CCG Para ter um financiamento Renovar Renovar as parcerias Então isso demanda tempo E às vezes pode gerar Um prazo Se não for em tempo Ábil De ficar vazio ali Entre um contrato E outro E não ter atividade Mas que conseguimos Fazer com que não Tivesse esse tempo De interrupção O espaço As estruturas As estruturas Às vezes é preciso Repensar Quando a gente Chega no local Nem todas as escolas Apresentam uma homogeneidade Em termos de estrutura Uma nova organização Do atendimento Lembrando que Chegam novos profissionais Na escola Em novos tempos Então é preciso Reorganizar E principalmente Desmistificar As lutas Em relação À violência Dentro da infância Muitos professores E famílias Ainda acreditam Que as atividades De lutas Elas vão tornar As crianças Mais violentas No próprio A escrita Do projeto Ao final Muitos pais Trouxeram Uma resposta Contrapondo E desmistificando Essa relação As possibilidades De ampliação Do currículo Das aulas de lutas Dentro da rede Os conteúdos E também Do processo formato Ativos Tivemos uma melhoria Nas contratações Profissionais Que antes Terceirizados Agora através Da parcerização Trouxe uma maior Efetivação Uma qualidade Em relação Ao salário Para eles E isso é bom Pedagogicamente Porque a gente Não tem rotação Bastante rotatividade Profissionais E a contrapartida Dos parceiros Que os maiores desafios Eram os eventos Trocas de faixas Que isso é um custo alto E dentro da parceria A gente não tem Esse custo Deixo aqui Um agradecimento As crianças E uma saudação Obrigado em coreano Taekwondo Kansahamida Obrigado E boa tarde Muito bem Diego Agradecemos Também A sua apresentação Pela Utilização Do tempo Disponível E agora Vamos abrir Para as perguntas Comentários Sugestões Nós já temos Aqui Alguém Mardel O parabenizando Pelo trabalho Eu gostaria De fazer um comentário Ontem Foi discutido Aqui a respeito Do financiamento Na tarde de ontem Sobre o financiamento E foi apontado O maior número De financiamento Para o esporte Educacional E como é interessante Podermos assistir Uma apresentação De uma modalidade esportiva Que ela não é tão Vista Praticada E da forma Que foi apresentada Com 20 escolas Da adesão De 20 escolas Foi muito interessante Ver o seu relato E o que você Trouxe para nós Inclusive Das temáticas Que foram A essa modalidade Que foram trazidas Por exemplo Os ODS Trabalhar com essas Com esses objetivos Trabalhar com essas Questões Do meio ambiente Eu te parabenizo E eu vou abrir O professor Ivan Fica à vontade Ivan Oi pessoal Boa tarde Então Primeiramente Parabenizar Diego Pelo trabalho É mais um comentário Na verdade Que eu tinha para fazer Não é criticar Nada disso É mais um comentário Para me parabenizar Pelo trabalho Acho que a professora Alianja comentou Um pouco Que é verdade A gente às vezes Discute muito No CBGE Ao longo do CBGE Essa parte do financiamento Umas coisas mais teóricas Mas a gente às vezes Não vê a prática Então é muito interessante Muito rico Quando a gente tem Esse tipo de trabalho De alguém que está Na prática Fazendo Acontecendo E aí eu falo até Eu dou aula Estou lecionando agora Nessa área de políticas públicas De esporte A gente comenta para os alunos E eles ficam falando Às vezes Mas professor Mas como ver Materializar Você fala que tem que fazer E a gente fala muito Do esporte educacional Tem que ser um foco ali E às vezes as pessoas Não têm essa visão Do que pode ser feito Então é legal Ver a experiência prática Mesmo Ver alguém que está fazendo E que está fazendo Um negócio super completo Super interessante Então parabéns Parabéns pela coragem Também de não simplesmente Engavetar o projeto Porque aí começou a pandemia A gente viu que muita coisa O pessoal colocou na prateleira Um dia que o mundo Voltar ao normal A gente retoma Por ter essa ousadia De ir lá E realmente ajustar E pensar a melhor forma Ter esse carinho Até de certa forma De se preocupar E ajustar Então parabéns mesmo Pelo trabalho de vocês E esperamos que vocês continuem Que vocês voltem Nos anos do CBGE Contando os resultados E aí avançando mais Até contando mais detalhes De como foi até o resultado Da ação que vocês estão começando Então parabéns Mesmo ela mais isso Obrigado Obrigado a vocês Ivan Você toca numa situação interessante Que devido ao tempo Eu quis tentar Explicitar o mais breve possível Mas um dos maiores desafios Foram esses Quando chegou a pandemia Eu sofri pressão De todos os lados Pressão dos profissionais Que tinham medo De perder o emprego Em meia pandemia E muitos trabalham em academia À noite que também Estavam fechadas De taekwondo E eu sofri a pressão Das federações Que também tinham custo E o medo de perder Pressão dos estudantes Que não queriam Começaram as atividades Fevereiro e março E suspenderam E a pressão também Do Tribunal de Contas E principalmente Do PGM Do Cidade Porque se não tem aula Porque eu tenho que Continuar pagando o programa Então nós tivemos Que realizar várias reuniões De tentar fazer Um remanejamento De pagamento Ou seja Tentar tirar ali Alimentação O transporte dos professores Para enxugar um pouco o custo E apresentar para PGM novamente E discutir Se é necessário Esse trabalho Continuar Para ter uma conexão No retorno presencial Para ter um processo Formativo E melhorar ainda Os profissionais E assim conseguir Com muita luta Manter o programa Mesmo com o custo Reduzido E faz sentido também Se a gente trata De política pública Nós temos que prestar conta Então É bem interessante E pertinente Quando o Liege Fala do financiamento Professora Também Uma questão Que é bem bacana E aqui eu já trabalhei Na Escritação De Esportes Também Eu percebo Que o financiamento Da política pública De esporte Dentro da Secretaria De Esporte É minúscula E aí o colega Trouxe O Évio Anteriormente Sobre o programa Segundo Tempo Trabalhei também Na gestão do programa Aqui na cidade E a gente tinha Um financiamento Que era a nível federal E a partir do momento E a partir do momento Que não tinha mais financiamento Acabou-se o programa Na cidade Então assim Dentro da educação Nós conseguimos implementar Alguns programas E projetos De política esportiva Porque se não é Pela verba de educação Dificilmente conseguimos Consolidar programas A longo prazo Na cidade Porque nós sabemos Que o financiamento Para o esporte Mesmo que a maioria No esporte educacional Ainda é pequeno Comparado A política educacional Pois é E essa intersetoriedade Precisa ser falada Estudada E estimulada A outros pesquisadores A trazer à tona Essas questões Que estão diretamente Ligadas ao nosso Cotidiano Cotidiano profissional De estudo De pesquisadores Em vários nichos Agradecemos Diego A sua apresentação O seu relato Eu gostaria Em nome Do Congresso Brasileiro 12ª edição Do Congresso Brasileiro Da Gestão Esportiva Agradecer a todos Que aqui estiveram Participando E nos encontramos Numa próxima oportunidade Professor Ivan Você quer finalizar aqui? Não, só lembrando Para o pessoal Que está aqui na sala ainda Que a gente tem ainda Hoje à noite Mais uma palestra Na área de fitness Então estão todos convidados Obviamente E amanhã a gente tem Um encerramento Também às 10 horas da manhã A premiação Tem premiação aqui Para as apresentações científicas De tese Dissertações Dos nossos prêmios Tudo Então também contamos Com todos vocês E agradecemos A gente faz parte Da organização E agradece muito Vocês toparem mandar o trabalho Participarem Enfim E trazerem essas diversas perspectivas Para a gente Para enriquecer A nossa área Então muito obrigado Obrigado mesmo E é isso pessoal Obrigadão Boa tarde E contem sempre Com a Brages Que está falando Pela entidade Agora Que vocês precisarem De suporte A entidade Está sempre à disposição De vocês Muito bem Agradeço a todos Então Agradeço também A oportunidade Um abraço Fraterno Fiquem em paz Tchau pessoal